Fala aí, amigos do Asfalto! E aí, pessoal, beleza? Todos sejam bem-vindos aí, já temos alguns amigos aí chegando, né? Tio Chico já tá chegando, falou que teve um imprevisto aqui, vai atrasar 5, 10 minutinhos aqui. Enquanto isso, o pessoal tá chegando... E aí, conforme o pessoal for chegando, né, meu? A gente vai fazendo a recepção aqui, dando um salve aí. Fala aí, Cezão, beleza, irmão? Bem-vindo aí, velho. Obrigado por estar acompanhando a live aí. Daqui a pouco o Chico tá na área aí, já mandou mensagem aqui pra mim. Adelson, o grande Adelson aí, ó. O Guarujá, hein, mano? A gente precisa terminar aquele rolê lá, hein, cara? Excelente bate-papo, obrigado por mais uma oportunidade, velho. Tamo junto. Bruno Magnavita aí, irmão, beleza? Obrigado aí por estar participando, né? Pessoal presente aí. Então é isso, pessoal. Acredito que a maioria de vocês aí, né, já conhecem o Chico Sepúlveda aí. Ele deu prazer aí pra gente aí de fazer essa live aqui. Marquei com ele. Cara, foi bem legal assim, né, meu? Porque quando eu chamei ele pra fazer a live, falei, ô Tio Chico, cara, tem um canal aqui relativamente pequeno, né, meu? Você topa fazer uma live lá no canal? O cara respondeu assim, claro. Pô, eu achei sensacional, meu, porque se você for falar assim, a dimensão de canais, né, meu? Meu canal aqui tá chegando em 3 mil. O dele já tem 140 mil, né? Então, cara, foi muito, meu, foi muito legal dele, foi muita parte, é... Parceria mesmo, né, meu? Você vê que é a irmandade aí de motociclismo aí, do cara chegar e topar assim, logo de cara, fazer a live com a gente. Alebono, fala aí, Alebono, faz o pulo do seu comentário, irmão. Boa noite aí, boa noite a todos, valeu, velho. Obrigado aí, seja bem-vindo. Mano Júlio, sucesso. César, manda um beijo pra Leninha aí, velho. Armando Hipólito, boa noite aí, velho. Valeu, obrigado aí. Então, pessoal, vai chegando aí, já vai bolando as perguntas aí, né, manda aí pro... pra gente fazer as perguntas pro tio Chico. E, cara, tio Chico aqui, cara, pra quem não conhece, né, meu? Pra quem não conhece. Eu tô com meu canal no YouTube e vou falar pra quem não conhece. O cara foi uma das minhas referências pra eu montar o canal aqui, montar o conteúdo todo que eu tenho hoje, né? Mas, cara, alguns detalhes que eu levantei, né? Então, meu, o nome das botas dele, os inscritos que ele tem no YouTube e no Instagram. Então, isso é bem bacana, né? Uma coisa que ele fez na live dele, na live que eu assisti, a última, que eu consegui assistir boa parte, que foi a do... dos consórcios. Então, cara, tem uma parte que ele faz um trabalho, né, assim, de ação social, de ajudar o próximo, que eu acho muito legal. Então, pra quem acompanhou, ele fez o Ajude a Laurinha, né? Então, fez toda uma campanha pra ajudar a Laurinha, sabe? Cara, eu contribuí lá, às vezes que eu pude e tal, e... e fui contribuindo, participando, e muita gente foi contribuindo com mais regularidade até, isso foi bem legal. E a família conseguiu atingir, né, o marco financeiro, e levantaram a grana e... 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 a Laurinha, aí a família da Laurinha, né? Além de conseguir comprar o medicamento, toda essa parte, eles ainda vão ajudar outras crianças, cara. Olha que bacana, né? Com a grana que eles arrecadaram, né? E, além disso, também, o... agora já estamos... ele já tá trabalhando, né, em um... em uma ajuda para outra criança, né? Essa outra criança aí é o João, né? Eu acompanhei lá. Então, cara, até quando ele estiver aí, eu vou falar até pra ele divulgar também essa ação aí. Lá no canal dele tem, né? Se você entrar no canal dele, já tem nos comentários, já tem nas descrições dos vídeos, todo esse trabalho voluntário aí. Então, legal, ele abriu espaço do canal dele, e ao invés de estar fazendo um merchan, qualquer coisa, o cara tá... abriu esse espaço, né, pra ganhar e fazer essas ações aí. Eu sou monstro. MJ232, caralho. Boa noite, amigo do asfalto. Tamo junto, irmão. Hoje a noite promete, hein, velho? Família Adams, tio Chico. O tio Chico, pelo menos o cara não é careca, né, velho? Então, não é muito... não parece, não, que o tio Chico tá famíliado, amizão. Alebono. Ação social, acho bem bacana. Se cada um ajudar um pouco, não peça pra ninguém, né, velho? Pra quem já participou de ação social, né, cara, ou então você ajudar, eu acho que, assim, cada um tem que fazer o que tá dentro da sua condição, entendeu? Não adianta também, ah, você querer ficar indo pra lá e pra cá, tá, 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 se você não tem o tempo, se você não tem condição, ah, pra falar o que tá fazendo, pra postar no Instagram, entendeu? Se você tem essa disponibilidade, faça, né? Alguém tem que fazer, né? Se você, se a sua condição é doar uma pequena quantia de valor, cara, que doe, entendeu? Mas estamos falando de milhões de brasileiros. Se cada um conseguir doar um pouquinho, cara, a gente consegue ajudar de uma forma, assim, extensa, né, meu? Paulo Luan Rocha, estava com saudade das lives, valeu, Hollywood, obrigado, meu menino. Então é isso, pessoal, o tio Chico já tá chegando aqui, passou a mensagem, e uma coisa que eu queria falar pro pessoal aí, é, pessoal, pra quem, assim, a maioria das pessoas segue muito o pessoal no YouTube, né? Então, ah, no YouTube a gente segue porque assiste o vídeo, faz o conteúdo e tal, mas a forma que nós temos de divulgar os nossos trabalhos é no Instagram, entendeu? Então o Instagram hoje que tá sendo essa ferramenta que a gente usa pra divulgação dos trabalhos. Então o que acontece? Tanto eu quanto o tio Chico, né, o Chico Sepúlveda, eles também têm a rede social no Instagram. Então, meu, segue lá os dois, entendeu? No Instagram, na verdade, meu Instagram tá até um pouco melhor que o YouTube, né? Mas aí vocês aí que não tem, que não seguem, né, a gente no YouTube, segue lá no Instagram também, né? E vamos aí. Paulo Costa e o vizinho do Capão, tamo aí, irmão, beleza? Você viu o vídeo do Capão lá que a gente postou? É, ficou legal lá, o pessoal deu um salve lá pra gente lá, e o pessoal conversando sobre o passeio que nós fizemos aí. Então, cara, e eu sempre tô por lá, né, meu? Sempre quando eu posso por lá, meu afiliado mora pra aqueles lados, né? Tem muitos amigos que moram lá, não só meu afiliado. Então, meu, sempre que me chamam, eu tô dando uma passada lá. Aqui não tem tempo ruim, não. E aí, pessoal? Então aqui eu vou até adiantar um tema. O Chico, ele foi lá no Instagram dele e postou um vídeo semana passada, se eu não me engano. E nesse vídeo do Instagram dele, ele fez um vídeo, cara, que, assim, ele falou, né, que conforme o canal dele foi crescendo, ele precisou se impor, né? Porque muitas pessoas acabam contestando o que ele fala. É o que a gente fala, né? A gente vai pra um debate, a gente vai pra conversa. Isso daí é uma coisa que eu concordo muito com ele. E quando a gente vai pra um debate, pra uma conversa, uma coisa que nós falamos é que, assim, ninguém é unanimidade, certo? Então, a partir do momento que ninguém é unanimidade, você tá debatendo um tema e você debate, desde que você não desmereça a pessoa. E eu gostei muito disso, né? Que ele falou, cara, que... Pô, pra quem tá acompanhando o canal recentemente, tal, tá vendo que minhas respostas são mais fortes, tão isso, tal, tal, tal. E ele falou uma coisa legal que, assim, que a internet não é terra de ninguém, né? Ela não é terra de... Não é uma terra sem lei, entendeu? Tem leis, cara. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, né? Nós sabemos que tem algumas opiniões aí que estão indo mais extremistas, né? Ah, você fala uma vírgula, meu, de repente isso pode tomar uma proporção enorme. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. E, assim, você não pode falar o que você quer pra ganhar audiência, entendeu? Isso é uma coisa que eu concordei com ele. E, cara, é uma coisa que ele falou, assim, no final. Aí ele falou, meu, então você que tá seguindo. Ou você desiste, ou você aceita e vai continuando, entendeu? Então, isso eu achei legal, porque, cara, é como ele se posicionou na situação, né? Então, aí, ó. BxInk2. Oi, tio. Tamo aí, irmão. Valeu. Obrigado aí. A GX Hunter. Salve. Bernardo Braga. Opa. E aí, os amigos do Bernardo, esses amigos aí? Parceria aí, valeu, pessoal. Vamos dar uma moral aí. E obrigado pela participação de todos aí. Valeu, meu. Tamo aí pra contribuir. E fazer com que a galera, né, meu, acompanhe aqui o nosso trabalho. Perfeito? Outro ponto, pessoal. Teve uma situação de um vídeo nosso aí que nós fizemos, né? Que aí o pessoal fez um questionamento, né? Sobre o vídeo lá da suspensão da CNH, tá? Então, só vou aproveitar a live aqui pra eu responder ao vivo isso daí. Porque muitas pessoas perguntaram, ah, se eu sou despachante, se eu conheço de legislação. Não, cara, eu não sou, não sou despachante. É o que eu falei aqui pros meus amigos, né? Falei, pessoal, o seguinte. Eu passei por essa situação de precisar renovar a minha habilitação, correto? E nesse tempo que eu renovei a habilitação, eu tive essa situação. E, cara, o que eu quis compartilhar com a galera é que, assim, eu trouxe o conhecimento que eu tenho, né? Eu trouxe o que eu aprendi e que eu não gastei dinheiro pro despachante. Essa foi a sacada, entendeu? Que você consegue fazer tudo fácil, entendeu? Hoje, o Poupa Tempo, o Detran, né? Pra quem é de São Paulo tem o Poupa Tempo, eu não sei se todos os estados têm o Poupa Tempo ou então serviço parecido. Então, o que acontece? Se você pega esse tipo de serviço, esse tipo de situação e você consegue lidar, entendeu? Você consegue desenrolar sozinho, sem gastar dinheiro, entendeu? Então, é o que eu tô falando, por exemplo. No vídeo, tá, gente? O que que eu falei? Eu falei, pessoal, ó, eu fui lá. Na situação, apresentei, né? Apresentei a suspensão, toda essa parte. E aí o cara falou, ó, cara, que você tem que vir aqui entregar, tá, tá na hora que eu pesquisei. Eu falei, meu, eu não tenho tempo pra fazer isso. Então, eu fui lá e acionei um... O camarada lá do... O camarada do despachante. A cara me cobrou 900 reais. Ah, tudo bem. Eu tava quase pagando isso pra pagar os 900 reais. Aí o que aconteceu, meu? Na hora que ele falou, ó, mas você tem que ir no cartório pra encher uma procuração e trazer firma reconhecida. Eu falei, meu, o trabalho que eu ia ter pra ir até o cartório, reconhecer firma, voltar, né? E apresentar isso, cara, eu desisti, entendeu? Eu falei, cara, aí eu segui os passos do Detran e falei, cara, é mais fácil você seguir o passo a passo do Detran do que eu ir até um cartório, preencher, reconhecer firma, levar no despachante e ele resolver e eu vou ter que pagar 900 reais. Então, quer dizer, só trouxe informação, gente, que tem coisas que não é mais aquele limbo, né? Pra quem foi no Detran nos anos 90, sabe que era uma coisa horrível, entendeu? Você perdia o dia inteiro lá e você tinha que voltar no outro dia ainda, entendeu? Eu já chegava no Detran falando assim, tá certo. Já com medo de perder minha vez na fila, então eu perdi o dia, entendeu? E não, cara, hoje você já faz tudo pela internet e quando chega lá é só protocolar e tal, vai embora, entendeu? Quem já preencheu o documento de transferência sabe o que eu tô falando. Aí, rapaziada aqui, ó, do Gamer aí, ó. Valeu, pessoal, tá participando aí, Phelps, H-Hunter. Já pensou em fazer vídeos no Rio? Com certeza, velho, vou fazer um vídeo no Rio aí, entendeu? Tô pensando em fazer uma viagem aí, indo pra Minas, né? E talvez eu volte pelo Rio de Janeiro. Pro Rio eu já vou passar pelo menos aqui embaixo, né, que é na parte de Paraty e tal, ali, depois de Trindade e tal. Aí esse passeio já tá programado. Mas, logo mais aí, quem sabe a gente passa mais pra cima aí na capital. Na capital eu já fui, já fui de carro e de avião. Cezão aqui, ó. Ah, não, Armando. Às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Muito complicado. Tudo isso, mas leva uma filosofia de ter o respeito com todos e a melhor maneira de se viver. É isso aí, Armando. Cara, essa daí é uma filosofia bem legal, né? Que o pessoal fala assim, meu, eu prefiro ser feliz do que ter razão, tá? O pessoal que tá aqui esperando, o tio Chico já tá chegando, viu, velho? Ele teve um imprevisto aqui, mandou mensagem aqui. Acho que ele tá viajando essa semana, não sei se ele já tá podendo se conectar aqui. Mas ele passou a mensagem. Júlio, vou precisar atrasar um pouquinho. Aí mandou uma figurinha, ó. Tá tudo sob controle, né? Passou uma figurinha na barba aí, tudo descabelado aqui. Aí valeu. E assim, né, meu, tio Chico, pra quem acompanha o canal dele, sabe que ele fala assim, minha live, ele fala que a live dele começa há 10 horas. Eu tô aqui na capa aqui do canal dele. Vou compartilhar com vocês aqui. Cadê? Deixa eu ver o screen aqui. Aí. Ó, esse aqui é o canal do tio Chico, certo? E pra quem acompanha, né, o canal dele, ele fala que a live dele começa às 22 horas. Aí, aí eu assisti, eu tava assistindo essa live aqui, ó, né? Que ele passa aqui e tal, que ele tá falando sobre o consórcio e tal, nós vamos falar sobre esse assunto. Aí o tio Chico falou assim pra mim. Ele falou pra mim não, né? Ele falou lá pro pessoal. Pessoal, é o seguinte. Minha live começa 10 e pouca. Entendeu? 10 e pouca. Não é 10 horas, é 10, 10 e pouca. Entendeu? E aí, sei lá, cara. Ele chegou umas 10 e 20, 10 e meia. E aí, no meu canal ia ser diferente? Lógico que não, né, velho? Então, o cara é gente boa, sensacional, velho. Então, vamos levar nesse humor, né? Aí eu tô tranquilo. Lógico, né, velho? Eu não tenho audiência e a moral dele, né, velho? Tô aqui, 18 pessoas aguardando o cara aqui, ó. Olha quem chegou. Eita! Ô, Gilson. Desculpa a deselegância constante de a gente chegar atrasado. Ô, velho, eu não tenho essa habilidade, essa moral que você tem de chegar e falar assim. Pessoal, minha live começa 10 e pouca, né? Mas ser deselegante na live, sendo convidado, é muita falta de elegância. Beijo aí, pessoal do canal, amigos do Asfalto, um beijo aí pra todo mundo que tá assistindo aí. Valeu, Gilson, um beijão pra você também, velho. Valeu pelo convite, tô muito feliz. Não, cara, aqui foi uma honra aqui, que enquanto eu tava fazendo aqui o Mestre de Cerimônias com a galera aqui, né, enquanto você não tava chegando, aí eu falei, cara, que quando eu mandei a mensagem pra você, e aí, tio Chico, tá? Ô, meu canal é pequeno, né, meu? Relativamente pequeno aí, perto do seu. Cara, topa fazer uma live aqui, meu? Você respondeu na hora. Topa. Bora. Cara, foi na hora, velho. E, meu, a gente já marcou dia, hora, tudo, e já foi falando, velho. Então, tio Chico, aqui, velho, que a gente veio aqui, um espaço pra gente bater um papo, trocar uma ideia, e vim perguntar quem é o Chico Sepúlveda, entendeu? Vamos lá. Entrei aqui no seu Instagram, eu sei que, meu, Chico Sepúlveda é o pai da Psyduck, Chiquinha e Malacabada. E futuramente da Intercepticon. Intercepticon. É que é Interceptor. Pô, legal, hein, meu? Esse daqui foi um vídeo, gente, que... Olha como é legal o lance do debate e de você trocar ideia. No canal do tio Chico e no meu, tem o mesmo assunto. T100 versus Interceptor. Sim. Tem o mesmo assunto. E, cara, ele foi legal assim, porque eu escolhi uma coisa e ele escolheu outra. Mas, cara, ele teve a posição dele que você escolheu a zero, né, meu? Você escolheu a Interceptor zero. E eu escolhi a T100 e eu tenho a T100. Mas, assim, os argumentos dele são válidos, porque tem o custo de manutenção da Triumph, tem o custo das peças, etc e tal. Mas eu não tiro sua razão, não, na escolha. Eu fiz uma escolha, mas termine aí esse raciocínio, que eu não vou tirar sua razão de você ter escolhido a T100, não, cara. É, e aí, o que acontece? Mas aí, quando eu fui na T100, quando... Mas, assim, quando você falou dos seus argumentos, eu entendi. Porque tem o custo elevado da Triumph, certo? E você vai estar com uma motinha zero quilômetro lá da Interceptor, que eles estão oferecendo uma boa qualidade ali no motor. Beleza? A gente sabe que os componentes são outros 500, né? Que aí é a proposta da moto de custo-benefício. E aí, eu entrei nesse método. Uma moto com uma cilindrada maior e com componentes X. E aí, meu, cada um põe os seus prós e contras na balança e escolheu. Mas o que foi legal, cara, tipo, foram duas opiniões diferentes e ninguém... Ah, vai pro inferno! Essa marca é a minha, essa marca é a sua, etc e tal. Só que nem eu vou chegar nesse tema aqui também. É, a galera é muito emocionada, né? Tem uma galera emocionada aí. É. Mas, ô, ô, Judson, deixa eu só falar então em relação a um ponto. Cara, a Interceptor, ela tem uma manutenção cara, velho. É manutenção tipo Harley. Só pra você ter noção, a primeira revisão da Interceptor, ela custa 650 reais. A revisão de 500 quilômetros, cara. 500, 500. E aí, depois você tem... É, 500. Aí, depois você tem a dos 5 mil e a dos 10 mil. Então, cara, e eu troco, assim, revisão. Beleza, revisão que você tem que fazer na concessionária. Ou num posto autorizado, né? Mas tem que fazer. Porque senão você perde a garantia. Então, se você fizer as contas... Ó, a minha, a Chiquinha, que é a minha Harley, eu fiz revisão. Agora, com mil, mil... Mil e seiscentas milhas... É isso mesmo. Não. Mil milhas, desculpa. Mil milhas, da mil e seiscentos quilômetros. Eu tô viajando. Mil milhas. É, da mil e seiscentos quilômetros. Eu não rodei muito com ela, né? Porque esse negócio de pandemia e tal, não deu pra rodar. E aí, fiz em dezembro. Exatamente no limite, né? Eu comprei ela em dezembro de 2019 e em dezembro de 2020. Cara, eu paguei novecentos reais. E é uma Harley, né? É caro, velho. É caro. E assim... Mas a Harley está ali, né? Do lado, né, velho? Não, mas você vê que está parecido, cara. Não é... Não está longe, né? Não está longe. Então, a Interceptor, você tem a vantagem de você ter um preço de aquisição mais baixo, que é metade do preço da sua moto, pelo menos, ou um pouco menos da metade. Quanto é que está a sua hoje, zero? Você sabe? Zero. Zero, ela está a 40 pau. Mas a minha eu peguei em 2015. Que aí, por isso que entrou no páreo, entendeu? Por isso que eu comparei. 40 só? Eu acho que não está, não, filho. Está a 42, cara. A terceira... É, mesmo? É, a terceira está isso, cara. E... Mas que nem a minha, a minha na Fipe, a minha é em 2015. E a minha está a 25. 25, seiscentos. Então, o preço dá zero, entendeu? É, cara. Você pegou quantos quilômetros? Cara, aí eu peguei rodadinha. Peguei 46, mas aí eu mexi tudo e aí eu peguei o desconto na diferença, aí na negociação. Não, você pegou legal, bem rodada, né? Moto que a pessoa usou. Sim. Então, vamos lá. Deixa eu me corrigir. Menos, é um pouco menos da metade. Então, é um pouco mais da metade, isso. Mais da metade. Porque é mais da metade. E aí, quem vai comprar o Interceptor, eu recomendo. Mas é o seguinte, tem que saber que a qualidade da moto é inferior a uma Bonneville. Com certeza, não tem nem como comparar. Mas, para quem não quer gastar o preço de uma Bonneville zero, vale a pena. Agora, tem que saber o seguinte, a manutenção é de lascar. É de lascar mesmo. Você tem que estar pronto para isso. E aí, tem gente que está falando que ela está apresentando o problema de pré-ignição. E aí, é questão de combustível. Combustível daqui do Brasil, que está dando problema. Mas a moto, eu vou pegar a minha provavelmente agora em março. Lá em Campinas. Show de bola. Vou perguntar lá na frente. Já que a posteira da Royal de Campinas aí está show de bola. Eu acompanho o seu canal que nem uma série, viu, velho? Que nem Netflix. Tem vários tópicos aqui também. Antes de eu criar o canal, eu já acompanhava o seu conteúdo. E sendo bem sincero. Tipo assim, tem muita coisa que eu não concordo quando você fala. Mas a ideia é essa. E coisas que eu concordo, cara. E aí, bola que segue. O Paulo Filipe mandou uma pergunta aqui, legal. E é um dos tópicos que eu vou falar também. Ele falou, Júlio, conta para a gente. De onde surgiu a ideia de fazer a live com o tio Chico? Eu vou falar de onde veio a ideia. E eu queria que você complementasse o tio Chico. Essa semana, semana passada, sei lá. Você postou um vídeo no Instagram lá. Falando que, meu, seu canal cresceu. Cresceu, você está precisando se impor. Se a internet não é terra sem lei. Entendeu? Se não é qualquer um. E se o cara quer seguir o seu canal, desiste ou aceita. E vai embora ou fica inscrito aí. E quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara. Legal, ele está sendo autêntico. Então, ele está falando. Porque, meu, se você segue o Chico Sepulveda aqui no Instagram, gente. Você vai ver que ele posta até as respostas que ele manda para os caras. As caras contam a história. Ele vai se lascar. Entendeu? É, são os chorões. Entendeu? Mas vai, vai. É para poder. E aí, por que você fez esse vídeo, Chico? Porque o que te motivou a isso? Entendeu? Legal. Que os caras tiraram os papais? Foi o que aí, velho? Legal essa pergunta, velho. Quem foi que eu respondi, cara? Foi algum... Espera aí que eu vou lembrar. Ai, meu Deus. Foi um amigo meu que estava conversando comigo e aí mandou... Ah, foi o Bruno. O Bruno. Foi o Brunão. Bruno Matoso, meu amigo lá do Rio Grande do Norte. Eu estava falando com o Matosão e ele fez... Pô, Chicão, aí ele... Você não precisa ficar se justificando, velho. É... O Bruno é meu amigo. Ele sabe que eu sou assim mesmo. Ele disse, você não precisa ficar se justificando. O que quiser é que você não aska mesmo como você fala. Não precisa ficar mandando vídeo. Aí ele ficou um pouco preocupado se eu estava comendo um pouco de pilha, se eu estava um pouco triste com alguma coisa, ou alguma coisa para ficar comendo essa pilha e fazendo vídeo. Cara, eu gravei um vídeo que é... Eu acho que até... Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo. E eu não publiquei ainda. Porque, cara, às vezes eu publico... Eu faço uns vídeos de alguns cortes que eu boto para lascar mesmo. E aí, às vezes eu não publico porque, cara, fica impublicável. Porque tem muita gente sensível. É... Cadê? Recadinho do coração aos inscritos, cara. Eu fiz aqui. Eu botei um vídeo chamado Recadinho do coração aos inscritos. Que é o seguinte. É basicamente aquilo. Ainda não publiquei. Um dia que eu estiver daquele jeito, eu vou publicar. Eu acho que eu publiquei, não lembro. Mas é um vídeo bem tipo aquele. Só que é pior. É um vídeo que eu digo assim, ó. Se você não está satisfeito, o caminho é a saída pela esquerda. E eu vivo dizendo isso, cara. Porque é o seguinte, Joutson. Eu não faço questão... Eu faço questão de ter gente que, como você, não concorda com tudo que eu digo. Imagina se todo mundo ficar assim, batendo palminha com tudo que eu falo, cara. Eu vou ser um imbecil, um babaca, como tem aí alguns canais, que nem o canal é unanimidade. Mas não é mesmo. Que todos esses caras que... Mesmo o canal do cara que quer ser bonzinho com todo mundo. É isso aí. Eu sou um cara legal. Mesmo esse, ele sofre hate. E esse cara, ou o cara do canal, ou quem quer ser... Homem ou mulher do canal. Não importa. Morde a fronha. Morde a fronha. Chora. Chora no chuveiro. Morde a fronha. Porque sofre. Esse tipo de gente que quer agradar todo mundo, não vai agradar ninguém. Não, é que ele não pode ser quem ele é ali na frente. Ele não pode mandar o cara para aquele lugar. Ele não pode falar, vai para a Zuta, que lariu. Vai se lascar. Seu Josta. Seu Zerda. Ele não pode falar isso. Então, ele não bate boca com o inscrito. Porque aí morre do coração o troço. O cara, ele não bota para fora. E aí, quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. E a máscara cai um dia. Entendeu? Esses caras querem agradar. Eu não estou falando só do mundo do motovlog, não. Estou falando do mundo, tanto o mundo aqui dessa plataforma, quanto o mundo de gente que é conhecida, pública. É, isso foi uma coisa que eu senti muito de Chico. Quando eu comecei a fazer o canal, porque... Ah, porque assim, cara. Quando você começa a fazer um canal, que nem... Você começa a fazer aquele conteúdo construtivo, aquele bate-papo saudável, tal, tal, tal. E um dia eu caí na besteira de fazer um vídeo aí, porque eu não entrei no motoclube. Cara... É delicado esse assunto. É, então. Eu não tinha ideia disso, entendeu? E eu fiz esse vídeo, cara. E hoje, para o meu canal aqui, tem 2.600, 2.700 inscritos. E, cara, esse vídeo tem 23 mil visualizações, proporcionalmente. É muito, entendeu? Só que assim, os comentários negativos foram enormes, né? E aí, eu comecei a trabalhar isso, porque... Não fui morder a fronha, né? Igual os caras aí, né? Mas é difícil de absorver, porque eu estava começando, né, cara? Falei, pô, fiz... Mas é complicado, cara. Mexer com o motoclube é complicado. Fiz um papo construtivo e tal. E, meu, sentaram... Me arrebentaram. Vou ficar, sei lá, o canal. Vou desistir. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. E... E aí, foi. E aí, eu comecei a trabalhar isso, né, cara? E aí, o que eu comecei a perceber é que, assim... Nenhum assunto você é unanimidade. Nenhum assunto você vai ser... Vai agradar todo mundo. E eu sei... E eu já estou fazendo vídeo, que eu já estou publicando vídeo, sabendo que eu sou o voto vencido. Entendeu? Porque aí... Aí, eu entendi isso, cara. E você... Se você está na plataforma para expor a sua opinião, você tem hora que você vai saber que você vai publicar uma ideia e sabendo que é o voto vencido. Aí, na sequência, eu já meti lá. Pneu de carro e moto. Entendeu? Ponto vencido, velho. Não sou contra. Mas o Domingos Bruxo, que fez live aqui comigo, é a favor. Eu também não gosto, né? Entendeu? Mas, cara, aí vai a opinião de um contra o outro. Então... Então... Só início aqui do papo. Porque isso vai desenrolar ainda. Eu quero falar bastante sobre essa parte. Se você me permitir, Júlio. E aí, é o seguinte. Feito isso, dando a minha opinião e eu não me importando se o cara gostou, se não gostou, se o cara vai sair do canal, eu estou cagando para isso, bicho. Eu trabalho com isso, eu vivo disso. Mas eu estou cagando. Porque, bicho, se eu ficar seguindo o que o público quer... Eu sou um merda. Desculpa falar assim. Eu sou um zerda. Falei zerda, crianças. Eu sou um zerda. Eu não faço o que o público quer. Não faço. Eu faço o que eu quero. E teve um cara que eu falei em um vídeo que eu quero. Eu, eu... Aí o cara disse... Eu, eu... Tipo, como se eu fosse um cara... Um egóico, né? Um cara que só pensa em mim. Cara, eu não penso só em mim. Mas eu me imponho. Eu quero fazer o que eu quero. Esse aqui é meu. Quer dizer, esse aqui não. Esse aqui é o seu, Júlio. É o seu. Mas lá no meu canal, eu faço o que eu quero, bicho. Tipo, eu falo o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Aí, é... E eu abro o debate das pessoas. Aí, pronto. Eu boto fogo no parquinho. Eu... Cara, eu sou o único, cara, nessa zorra dessa plataforma, nesse meio da gente de moto, que tem um WhatsApp, um único WhatsApp. Eu não tenho dois, nem três... Eu tenho um outro celular. Mas ele não é pra WhatsApp. Não tem nem cartão, não tem nem chip. E eu tenho um só WhatsApp. E eu abro pra todos me mandarem mensagem. E eu já faço isso há dois anos. Tipo, todo mundo sabe meu WhatsApp. Há dois anos. Dois ou três anos. Eu nem sei. Acho que uns três. E eu abro as lives. E eu digo, ó, pode mandar seu áudio aí, filho. Manda aí. O que você quer falar? Você pode falar, mas se você quiser me esculhambar, pode me esculhambar. É a sua oportunidade. Agora, evita falar palavrão e tal. Mas não tem um... Um... Um corajoso de teclado que vem assim, ah, seu vagabundo. Você não sei... Sabe por quê? Porque o corajoso que quer... Teve um cara, mesmo que escreveu no meu Instagram, é, o cara é valente até a hora que tomou uma pancada. Aí, sabe o que eu fiz? Eu bloqueio o cara, porque eu não vou render isso, entendeu? Ah, isso aí me pega aí, venha. Vamos sair na mão. Eu não vou fazer isso, velho. Eu não vou, porque eu sou reativo. Eu não vou avançar em ninguém pra bater. Agora, se vier pra cima de mim, a gente sai na rua. É, pra cada dia vai. É, aí... E aí eu fiz o vídeo, pra resumir, fiz o vídeo pra exatamente dizer e deixar claro às pessoas que eu tenho controle do meu canal, eu falo o que eu penso, e se você não concorda, você tem o direito de falar no meu canal, sempre me respeitando e respeitando os outros. E o vídeo eu fiz porque eu tenho um querido amigo de Portugal, eu não contei isso pra ninguém, eu não contei. Eu contei isso pro Bruno. E eu tô falando aqui no seu canal. Não sei nem se a pessoa vai assistir, mas ele percebeu o que ele escreveu. Ele percebeu, ele é meu amigo. É o Zé Varela, do canal Vimax Writer, lá de Portugal. Porque eu li, ele escreveu, e eu gosto demais do Zé. O Zé é amigo mesmo, do coração. Desde o início do meu canal. Ele está comigo. E ele me escreveu uma coisa, você vê que não foi hate, foi um amigo. Foi um amigo. É, foi um amigo. E aí ele escreveu num dos vídeos, que eu tava muito puto, velho, eu tava muito chateado. E eu tava desse meu jeito incisivo, porque eu sou assim mesmo. E ele botou, Chico, você mudou, ele escreveu, deu a opinião dele, depois ele botou assim, você mudou muito o seu perfil desde o início do canal. Você está muito agressivo, você está muito assim, assim, assim. Não é o Chico que eu conheço. Lá, 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 escreveu. Cara, aquilo ali me tocou, porque eu pensei, pô, se o Zé, que é meu amigo, gosta de mim, não tá entendendo, deve ter um monte de gente que também não tá entendendo o porquê de eu ser agressivo agora. E porquê que eu tô sendo cada vez mais agressivo. E eu não sou agressivo com todo mundo, eu sou agressivo com quem vem com pedra. Eu dou dez pedradas, filho. E aí eu tive que fazer o vídeo, me sentir na obrigação de fazer o vídeo, pra deixar claro a todos. Aí ele assistiu. Porque eu coloquei aqui, eu coloquei primeiro no Instagram, eu fiz pro Instagram, e depois eu coloquei aqui na plataforma. Ele assistiu e escreveu, dizendo que ele entendeu, tal. Ele sacou o que foi pra ele. Entendi. Ele sacou. Então foi por isso, foi por causa de um grande amigo, que ele não entendeu a minha proposta. E eu sei que ele tem um perfil completamente diferente. Não, não é nem transição, cara. É natural. Vá por mim. Você, que tá com dois mil, dois mil e seiscentos inscritos, quando você começar a crescer, se você aguentar isso aqui, porque é pauleira, se você aguentar e não desistir, que eu espero que você aguente e resista, você vai ver que a cara passa megrossando, filho. Entendeu? Os caras vão jogando pedra e você vai tendo um casco grosso, que é diferente do perfil do meu amigo Zé. Porque o perfil dele é um canal mais light, ele não dá opiniões. Eu sou um crítico. Assim, Júlio, eu sou um crítico de motocicletas. Eu sou crítico de moto. Ponto final. Crítico de moto e tudo envolvido a moto. Tudo. Seja política, economia, tudo envolvendo motocicleta. Então, por exemplo, vamos lá. Aqueles críticos de comida francês, desgraçado mesmo, eu sou esse cara, que quando ele vai num restaurante, ou até o crítico de gastronomia, crítico de gastronomia aqui no Brasil, que antes tinha aquelas revistas que o cara dava o prêmio, veja, não sei o que, melhor restaurante do Brasil, não sei o que. Rapaz, tenha certeza que aquele cara é odiado em todos os restaurantes do Brasil. Mas quando ele pisa num restaurante, os caras falam assim, ó, fulano tá aí, ó, arruma tudo. Ou então, ó, o fulano vai chegar aí, arruma tudo. Por quê? Ele não precisa ser amado, ele tem que ser respeitado. Eu não quero ser amado por ninguém, eu quero ser respeitado. Só isso. Entendeu? Show. Ó, que nem essa parte sua de crítico, aí eu vi, sabe aquele meme lá do Leone das Laos, tem que arrumar essas confusões, sabe? É como eu vejo o seu canal. Acompanha, acompanha. Boa Netflix. Eu separo em temporadas. Eu até listei aqui. Vamos passar as temporadas. Você quer dar mais antiga pra mais nova ou dar mais nova pra mais antiga? Bora dar mais antiga pra mais nova. Fiz aí. Eu vou pegar, essa aqui foi a primeira que você estourou, eu acompanhei, e cara, foi mentira que ele tá fazendo isso. MT-03, velho. Ah, ou não. Então você não tá muito antigo não, Fih. A mais antiga é a C-Bomba e a XRE, cara. Não, então, da XRE sim, mas da XRE eu entendo e da C-Bomba. Por quê? É um biólogo que tá acontecendo com todo mundo, velho. E aí, cara, eu concordei. Então, pra mim, não... A minha primeira treta nacional foi com a XRE e a C-Bomba. Porque foi eu que conheço a parada aí de C-Bomba, entendeu? Eu que botei assim na parte da C-Bomba. Os cabeçotes trincados lá. Não, mas a da C-Bomba. C-Bomba mesmo. C-Bomba. Cara, os caras me odeiam, velho. Tanto que tem inscrito aqui que me odeia. O cara fez assim, Tio Chico, o cara é segurança. Aí eu passando na rua, Tio Chico, Tio Chico. Aí eu olhei assim, ele com a mão assim lá no coldre. Aí ele olhou pra mim e fez Ô, Tio Chico, sou seu inscrito. E aí, velho? Beleza? Ô, Tio Chico, sou seu fã, cara. Mas você fica esculhambando a XRE, pô. Eu sou dono de a XRE, cara. Aí eu fui lá, me aproximei dele, ele me deu um abraço e tal. Mas é assim, velho. Aí os caras ficam chateados, mas entende, velho. É. E aí o que acontece? Que o da MT-03, eu acho que foi a primeira assim que... Eu falei, porque eu tava pensando em comprar uma MT-03, tá, velho? Ia ser falado que o que compra MT-03 é sócio de posto. É dono de posto. Sócio não, é dono. É dono. É. O cara que compra o MT-03 é um trouxa. É trouxa. É trouxa. Você que tem o MT-03, você é um trouxa. Brincadeira, brincadeira. Eu fiquei indignado com aquilo. Eu tava pensando em comprar. Chora no chuveiro. Todo dono de MT-03 chora no chuveiro. Ele não tá falando isso. E, meu, e me chamando os caras de trouxa e foi pra cima, velho. É. Você quer que eu diga o resultado disso? É isso aí que eu ia perguntar agora. Então, é um dos vídeos que eu tenho mais hate, né? Eu tenho hate pra caramba. Porque eu fiz dois vídeos. Eu fiz um vídeo descendo a lenha no MT-03 e depois outro eu pedi desculpa. Eu não fiz desculpa porque eu vi você zoando. Eu até pedi um zoando, né? Zoando, ironizando, né? Ironizando pra caramba. Eu vi isso, né? Mas eu pedi desculpa mais dizendo. Nossa, você continua sendo trouxa, pô. Você continua sendo trouxa. Eu peço desculpas porque eu magoei seu coração. Mas é muita gente chorando. A galera... É o vídeo que eu tenho mais hate. Mas, cara, eu vi que você não fez uma pesquisa muito profunda. Vou te dizer, tem mais treta que eu fiz. tem a primeira... Eu invento... Porque, assim, eu invento um monte de bordão, né? Os apelidos, na realidade. E aí, o primeiro, o primeiro, assim, que deu treta mesmo junto com a Sebomba foi Rayapão. 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 Porque eu fiz um vídeo de motos ótimas pra jogar na ribanceira. Algo do tipo. Foi o meu primeiro... Esse foi o primeiro vídeo que eu bombei, cara. É um vídeo que tem... Não sei quantas mil visualizações. É motos... É... Eu cito algumas motos e no meio eu cito a Rayapusa. Não sei se você viu aqui, ó. Entrou o Maurício Salomão aqui. Ele postou aqui, ó. Primeiramente, boa noite. Segundamente, Rayapusa, melhor moto. Tá vendo aí, ó? Tem o cara que compra a ponta de Rayapusa. E aí, aí eu falei que Rayapusa é uma moto boa pra jogar a ribanceira. Meu irmão... Aí, eu teci os elogios à Rayapusa, mas eu disse, velho, a moto é pesada, a moto é... É assim, é assim, ela é boa pra comprar pão. Cara, aí ninguém... Na época, eu não era conhecido. Ela é uma moto boa pra comprar pão. Na época, eu não era conhecido, né? Eu era desconhecido. Aí a galera desceu. O que é esse bosta aí pra ficar falando que a minha Rayapusa é uma moto pra comprar pão, não é boa pra comprar pão? Aí um monte de gente estúpida não entendeu a proposta. É gente burra, é uma estúpida. Entende... Você tem que pegar a plaquinha e desenhar pro cabra, dizendo assim, ó, presta atenção. Eu fui irônico, Zé. Fui irônico, viu? E aí, eu disse... Qual foi a minha ideia? Eu disse que a moto não é prática. Aí o cara, mas a moto é feita pra rodar na rodovia. Ela é excelente. Eu disse, ó, eu sei... Aí, assim, eu não tenho tempo pra ficar discutindo essas coisas do teclado. E eu larguei lá, e aí os caras não entendem... Eu não era conhecido. Então, cara, muito reit, muito dono de Rayapão, sofrendo, chorando ali. Ah, que idiota. Ele não sabe nada, ele não entende. Esse daí eu não vi, velho. Esse daí eu não vi. vai lá. Cinco motos boas pra jogar na ribanceira. Aí eu boto a Rayabusa. Por quê? Porque, cara, a Rayabusa foi uma moto que eu queria ter. Era um dos meus sonhos. Tanto que eu tenho uma miniatura de uma Rayabusa branca aqui atrás. Eu tenho uma miniatura de uma Rayabusa branca. E era o meu foco. Eu vou comprar uma Rayabusa branca. E aí, cara, eu sou patrocinado hoje de uma concessionária Suzuki e tal. Enfim, seria até mais fácil hoje eu ter uma Rayabusa. Aí, cara, aí eu tive a oportunidade de pegar uma Rayabusa pra fazer teste, né? Fui lá fazer teste na Rayabusa, peguei. Ah, até peguei essa moto. Eu falei, pô, bicho, pelo amor de Deus. É uma moto muito boa pra você rodar na rodovia, mas quanto tempo eu vou ficar rodando na rodovia durante o ano? 2%? 5%? Então, a moto, ela tem que dar certo na rodovia e na cidade. E, bicho, é uma carreta aquilo ali. Não é legal. É chato. É chato. É, eu tenho um amigo Juninho Silva que tem uma Rayabusa. É o bicho mais doido. Juninho Silva que é caminhoneiro que ele pega a Rayabusa, bota pneu birrado e vai fazer off-road com a Rayabusa. Você conhece, cara? Amigo meu, Juninho Silva. Juninho Silva. É louco. Ele tem uma Rayabusa, ele já foi pra Atacama. Ele já rodou toda a América do Sul com a Rayabusa dele. A Rayabusa dele tem pneu birrado, filho. Ele faz off-road com a Rayabusa, o cara é louco. Juninho é meu amigo. Beijo, Juninho. Meu amigo, deve estar na rodagem agora. O bichão aqui, tá mandando aí, boa noite, seus malacabados, vão se lascar. Ah, meus amigos aí. Pessoal já entrou na onda do tio Chico aí, ó. Tem minha família aí, ó. Meu professor, Fabrício Nakumuai, Regis, Elinho. Tem um monte de malacabado deles, malacabado, tudo aqui. Aí, aí é o seguinte, eu comecei com a Rayabusa, Rayapão, que eu chamo de Rayapão, que aí foi legal, que foi uma época que eu tava, eu tinha acabado de pegar o patrocínio da Suzuki, e tinha uma galera no marketing da Suzuki que era show. Putz, os caras eram massa, velho. E aí, quando eu fazia alguma sacanagem da Rayapão, eu botava assim, Rayapão, olha a moto boa pra comprar pão. Cara, eles replicavam. A Suzuki do Brasil replicava, velho, porque eu tinha uma conexão muito boa com o pessoal do marketing na época. Então, quando eu botava que a Guimarães vende Suzuki, teve uma época que a Guimarães vendia muita Rayabusa, aí eu ia lá, fotografava, e aí eles tiveram a última Rayabusa branca do ano tal, não lembro o que foi. Cara, tirei foto, boa moto pra comprar pão. Cara, aí os caras da Suzuki replicavam, tinham duas pessoas do marketing na época que eram maravilhosas, saíram, claro que ninguém fica no marketing da Suzuki, né, porque Jota e Jotinha causam um inferno lá. Ô Jota, Jota e Jotinha, vocês são, ô bicho, bota esse povo do marketing pra trabalhar. Aí, aí cara, era massa, porque eu botava Rayapão, Rayapão, e os caras da Suzuki Brasil no Instagram replicavam. Então era show, cara, e levavam na boa a brincadeira. Claro que tinha alguns proprietários que se chateavam, se incomodavam, pelo amor de Deus, se chateavam porque eu tô chamando a moto Rayapão. Aí depois eu fiz essa bomba, que aí realmente a galera ficou chateada, XRE, que é trinca-trinca, depois veio a MT-03, eu fiz outras também, teve picola de chuchu, asa de frango, é... Eu vou chegar nessa, eu vou chegar nessa. Aí quando eu vi pra MT-03, cara, a MT-03 é uma moto boa, só pode fechar esse negócio de MT-03, é uma moto boa, cara, eu já... Inclusive vai sair um vídeo essa semana agora, que a MT-03 está a 30 mil reais. Nunca... E o título do vídeo é nunca foi tão caro ser um dono de posto. A franquia mais cara do Brasil. É! É a franquia mais cara do Brasil. Aí você vai... E aí é o seguinte, é... A MT-03 é excelente, gente, eu não tô falando da qualidade da moto, a moto é boa, ponto final. Mas, e aí? Você vai pagar a moto, que é cara, manutenção, cara, seguro, ok? Aí você vai ter que gastar com combustível, fi, o combustível tá 5 reais, então tem que ser dono de posto mesmo pra sustentar. E o que que é bom a MT-03? Pra você, rodovia, viajar, viajar. Porque na cidade ela tem o custo de umas 600. A minha, Vestron, a Psyduck, ela faz o mesmo que a MT-03. A minha futura moto, que se Deus quiser, eu vou lá, todo poderoso me permitir, que é a a R1250GS da BMW, vai 22. 22 por litro, filho. Na cidade. É o da MT-03 que tá fazendo. E a moto pesa 260 quilos, velho. Peraí, e por que que a MT-03 é assim? Aí tinha uns caras lá falando, você quer economia, vai de pop. Aí você vê a cabeça do Zé, né, velho? Você quer economia, vai de pop. É a moto de 300 que entrega, né, meu? E aí... Tá, entrega... Mas quando eu tava pensando em pegar ela, Tio Chico, por exemplo, eu fui avaliar o seguinte, é uma moto que ela vai entregar, entendeu? E o que eu vou pagar por isso? O que ela vai beber. Ela vai beber mais e vai entregar. A manutenção dela é cara. Também. Promote 320, cara, é cara. Promote 320, ela é cara. Então, como é que é legal o cara, você que tá me assistindo que gosta de MT-03, o que que é legal? Você quer fazer um track day? Pô, ela é mais barata do que umas 600. É show, show, cara. Você mora numa região que tem pista? Pô, cara, você pegar um track day com a MT-03, é luxo, velho. Luxo. um R3, é luxo, show de bola. Barata. Manutenção mais barata do que umas 600, show de bola. Você que pega rodovia muito, tipo, final de semana, todo final de semana tá na rodovia, quer ter uma moto esportiva, show de bola. Mas, Júlio, cara, eu vou te dizer, 90% das pessoas que compram MT-03 rodam na cidade como se fosse uma 250. Não faz isso. E aí, é porque é moto pra pagar de gatão, entendeu? É moto pra pagar de gatão, mas no final do mês chora, no chuveiro. Norte de Fronha. Por causa do preço das coisas. Por causa do preço das coisas. Por causa do governo. Foi essa a minha crítica. Só que eu sou um cara tão... Eu sou baiano, porra, então eu sou debochado. Então, assim, todo baiano, ele tem um quê de deboche, cara? Então, assim, como eu sou incisivo, sou debochado e arrogante, aí os caras ficam assim, rapaz, esse cara é... É isso mesmo, vamos nessa. Vamos de dom de posto. Eu acho que, aí depois, na sequência aí, a próxima temporada, no meu conceito aqui, eu acho que aí foi a hora que você, meu, debulhou a Himalaia. É, tudo que eu comprei. É. Aí, velho, quando você falou, eu vou fazer uma rifa, não, uma vaquinha pra eu comprar a Himalaia. Eu falei, não tá fazendo isso, velho. Não, esse cara é muito cara de pau. O cara esculachou, você esculachou a Himalaia. Meu, você trouxe o Rick pro seu canal, pra falar da Himalaia. Bem, riquinho. O Rick, o Rick deve ser o inimigo número um dos fanboys de Orinfield. E você conseguiu potencializar o ódio dos caras sobre a Himalaia. É. E no final de tudo, você foi lá e fez uma vaquinha pra comprar a Himalaia pra você, fazer a transamãs, olha. Isso. E, caralho, e aí, o que acontece? Aí eu vi que você entrou numa parada dos babobões. Isso. Né? E foi até o que, se eu fosse depois de assistir o vídeo meu lá do, da T100 versus a Royal, foi isso que me motivou a fazer esse vídeo. Porque, quando eu fiz, por coincidência, eu fiz o vídeo do canal falando, moto do canal, é a T100. No dia seguinte a minha moto deu pau, velho. Aí eu só tenho o vídeo. Olha, pessoal, a minha moto deu pau, olha que merda. Deu um curto no vídeo lá. Teve problema no pescoço da moto lá? Não, não foi do pescoço. Foi, foi um problema do curto lá, que aí, meu, tava sujo os contatos lá, depois eu limpei tudo e, e aí, queimou um fusível lá, e, cara, até eu descobrir que era um fusível, eu peguei um guincho aí, e, meu, os fanboys me alopraram, tio Chico. Meteram os comentários no meu vídeo. Os fanboys da Royal? É, é. Aí, se você tivesse comprado na Interceptor, não tinha acontecido isso. Não tinha acontecido isso. Ah, é. Aí, foi aí, eu decidi que eu comento você. Eu falei, ó, velho, ó, eu não concordo muito com as coisas que o Chico Tecúvita não fala, não, mas uma coisa eu assino embaixo dele, velho. Fã, bobão, é uma raça desgraçada, velho. Porque, velho, é o fanatismo, velho. É o cara entra no fanatismo. Aí, é o fanatismo igual um fanatismo político, igual um fanatismo religioso, igual, sei lá, qualquer coisa dessa, que qualquer extremo não vale. E, cara, e como é que foi a sua experiência aí com a, com essa galera aí? Então, deixa eu botar, Paulo Felipe aí, Paulo Felipe, você é um pouco limitado, eu vou tentar ajudar, ele tá aí no seu, no seu chat aí. Beijo, Paulo Felipe, eu não vou precisar desenhar não, mas eu vou explicar. Ele botou, então, isso daí malanha aí não faz sentido, tio Chico caça haters. Paulo, eu não vou desenhar, mas eu vou explicar. Eu sei que só há limitação aí, ou então você não me acompanha. Mas eu vou, eu vou tentar explicar pra você e pra todo mundo aqui do canal, porquê da Himalaia. Muita gente caiu de paraquedas no meu canal, me vê de Himalaia, me vê descendo cacete na Royal, aí a galera, aí é o que eu digo, tipo, Paulo Felipe, você não consegue enxergar as coisas meio óbvias, ou subentendidas, ou lá atrás. Cara, eu sou, eu sou um cara, eu não sou burro, eu sou esperto, ou tento ser um pouco esperto. E eu sou marqueteiro, como diz até um cara que me odeia, sabe, Chico é marqueteiro, Chico não acredita nada no Chico não. Cara, eu sou verdadeiro, eu falo a minha verdade, sou marqueteiro, e não sou burro, e não sou, eu sou esperto, dentro do possível, porque, cara, isso aqui é business, pra mim, pra você eu não sei, isso aqui é business, isso aqui é meu trabalho, as minhas motos, elas se pagam. Eu não gasto um centavo com essas motos, assim, deu, eu tenho outro emprego, eu sou músico, antes eu tinha um outro emprego, perdi o emprego, mas sou músico, tô sem emprego, porque eu não tenho como tocar, não vou tocar onde? E eu trabalhava numa empresa, sou publicitário, eu trabalhava na empresa com treinamento e capacitação, fui demitido em abril de 2020. E aí mergulhei no canal, que eu já tinha esses três empregos, tipo o pai do Cris. E aí, cara, isso aqui é business pra mim, é business. Então, claro que eu vou gerar polêmica, é óbvio, quem come a minha pilha, se ficar chateado, quem se dane, velho? Quem quiser comer a minha pilha, beleza, tem gente que, eu tenho amigos, amigos mesmo, que falam, ó Chico, fala comigo, o Pônei, por exemplo, Pônei Marques, beijo Pônei, que é o produtor do meu canal, ele fala, ó, eu não vou, ele é meu amigo, ele fala, ó, eu vou assistir seus vídeos, mas pô, eu sei que isso aí é pra, é pra gerar polêmica. Eu digo, não cara, tem coisa que é, tipo, é isso mesmo, tem coisa que é pra cutucar, tem coisa que eu faço, que é pra, por exemplo, agora eu tô nos consórcios, né, ali não é polêmica não, eu participei da última live lá, você colocou o meu áudio lá. Você vai chegar na polêmica do consórcio, mas aí do consórcio não é não, Fih, agora, teve coisas que eu fiz no negócio dos fãs bobões, que é pra provocar, porque, tipo, eu sou reativo, vou lá e bato, aí vem os caras de galera, aí eu fico, teve uma fase, que eu peguei uma cueca minha, e levantei a bandeira branca aqui, fiz a bandeira branca de cueca, fiz, ô pessoal, ô seus fãs bobão, né, ô, eu tô pedindo bandeira branca, vamos ficar uma semana sem brigar, uma semana, eu pedi uma semana pros fãs bobão, olha, eu não vou falar da Royal, não vou fazer isso, eu não tinha comprado em Malaya, peguei minha cueca, levantei a bandeira branca, aí, os caras não resistiram, os caras não, aí eu disse, olha, então tá bom, vamos pro Paulo, aí ó, acompanhei um pouco, Paulo e Felipe, eu gosto do estilo mesmo, entendo, você é maqueteiro, espero que sua audiência seja idiota, ou seja, seus amigos, ou os dois, é tipo isso, Paulo e Felipe, você é tão entendedor, que você não entende zorra nenhuma, aí por isso que você tá aí, na dúvida, se você fosse um cara inteligente, você entendia, mas eu vou desenhar pra você, Paulo e Felipe, segura aí, que eu desenho, aí é o seguinte, eu, aí, eu conheço esse termo fã bobão, porque eu não xingo os caras, eu não sou agressivo de xingar com, sabe, filho da Zuta, seu, P não sei, eu não faço isso, cara, no meu Instagram, você pode olhar, cara, eu não faço isso, não tem, cara, no meu canal, eu não, às vezes eu saio do, 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 do meu, do meu corpo, e vem um demônio, e aí eu falo algumas coisas assim, mais incisivas, mas eu não xingo, eu não faço nada de agressivo, de, sabe, de baixo calão, eu não faço isso, então, fã bobão, quem é que se incomoda com fã bobão? Eu não tô chamando o cara de P no C, eu não tô chamando ele de filho da Zuta, nem nada, eu tô chamando ele de fã bobão, cara, sabe o que que eu aprendi? Que aí o meu ponto marqueteiro que o Paulo Felipe é limitado, é que eu consigo irritar gente limitada, falando, chamando de bobo, seu bobo, isso é que deixa a pessoa louca, é só você chamar de bobo, chama de bobo, igual uma criança, aí você tira o cara do sério, eu sou bom nisso, cara, eu sou bom de tirar esses ex aí, tipo o Paulo Felipe, do sério, eu sou bom nisso. Você vê meu parceiro de rolê lenda junto comigo, né? É, Paulo Felipe, você, você, Paulo Felipe, eu tiro você do sério, que eu chamo de bobo, aí ele fica louco, entendeu? Então é o seguinte, quando eu chamei o negócio do fã bobão, que eu cunhei, Júlio, voltando aí, fora brincadeira, eu, esses caras, esses caras do, do, da Royal, eles são muito tóxicos. Paulo Felipe, não leva pro coração não, viu? Fique de boa, leva pro coração não, que é tudo zoeira, tô aqui no canal do Judson, e eu sou assim mesmo, é só você ir lá no meu canal que você vai ver. É, e aí eu consigo tirar esses caras do sério assim, entendeu, Judson? É assim, velho, é assim, eu não preciso ser agressivo nem nada, é só fazer esse tipo de coisa, aí o cara vai lá no meu canal pra me assistir. Eu vou ver o que esse idiota tem pra falar. Aí ele fica. Eu dou voz pra ele falar, pô, eu digo, vai lá, fala, tá, me manda um áudio, me esculhambando então. Aí eu vou, entro no debate, eu ouço. Tem um cara que é anarco comunista, que hoje se tornou um inscrito querido, é anarco comunista, ele vai lá e fala do PT, que não sei o que, da esquerda, não sei o que, ele vai lá pro meu canal. Mas vamos lá. Aí o pessoal da Royal, eles começaram a se tornar agressivos, cara, agressivos mesmo. Tipo, agressivos. E eu faço o que? Eu chamo de bobo, comecei a chamar de fã bobão, e aí eles ficam mais agressivos. E o negócio da Himalayan, é porque o Rick, também veio comigo com agressividade, que hoje o Rick é um dos meus melhores amigos. Ele veio com agressividade pra cima de mim, e aí eu gravando um vídeo, eu falei, pô, cara, o Rick, por exemplo, do canal Papo na Moto, eu tava gravando em cima da moto, e eu respondi pra ele, cara, pra que você tá sendo agressivo comigo? Porque ele fez um vídeo agressivo pra cima de mim, eu disse, pra que, cara, você tem um canal tão legal, você fala a verdade e tal, e aí eu fui assim pra ele, cara, ele fez um outro vídeo me pedindo desculpa, dizendo, cara, realmente, eu passei dos limites, me desculpa, ficamos amigos. Hoje você vê que o Rick é um dos meus melhores amigos. Ele fez a sua moto lá, eu acompanhei isso daí. É, é, e eu pedi algumas amizades porque eu sou amigo do Rick. Não era amizade, não era amizade. Mas algumas pessoas que eu tinha contato não querem mais contato comigo porque eu sou amigo do Rick. Que se dane, que se lasque, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, numa live dessas, eu tava, eu tava com o plano já de ir pra Transamazônica, só que eu ia de Lander. Eu ia, eu fui no Picolé de Chuchu pra comprar uma Lander. E aí planejei, olha, dezembro eu vou comprar uma Lander. Dezembro, final do ano, eu ia comprar uma Lander. Fui com o Capitão Barbosa lá. Beleza. Cara, aí chegou no meio da live, veio um inscrito meu e lançou assim, cara, o Paulo Filipe me acompanha, Cinderela, tá vendo? Aí, ele me acompanha. Ele me acompanha mesmo, beijo Paulo Filipe. Ele me acompanha, ele botou Cinderela, ele tá ligado. Aí, eu fui lá na, na live, eu e o Rick, aí eu cheguei e falei assim, cara, tem um inscrito aqui perguntando por que que eu não vou de Imalaia pro, pro, pra Transamazônica. Pô, eu achei uma boa. Aí Rick fez, você é maluco, rapaz? Você é doido? Você é maluco? Não, bora ver o preço dessa josta. Aí abri, no meio da live, cara, abri o negócio, fui lá ver no site, e Rick, para com isso, velho. Não, 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 não. Ao vivo, velho, ao vivo. E a galera, é, vai de, o povo é desgraçado, né? Vai de Imalaia, vai de Imalaia. É, tipo, vai, tipo, vai se estrepar. Vai, vai de Imalaia. Porque o povo, por exemplo, tem o Alfredo Souza, o povo quer ver o Alfredo se lascar, velho. Ninguém quer ver o Alfredo se dar bem. Eles querem ver o Alfredo ser comido por uma onça lá na Tras Amazônia. É isso que o povo quer. Enfim, tô brincando, a maioria não quer isso não, mas tem umas mentes sujas que querem isso, o Alfredo, querem que eles se lascam. E aí eu fui e comprei. No dia seguinte da live, foi na sexta, no sábado, eu entrei em contato com o Campinas, e aí falei com o pessoal de Campinas, e disse, ó, me dá um orçamento. Quando foi na segunda-feira, eu fechei o negócio, comprei a Imalaia. E aí os fãs bobões, antes eles diziam assim, ele não sabe de nada, mas de forma agressiva, né? Porque ele não tem a moto. E aí eu, cara, eu não sei de nada porque eu tenho a moto, eu não preciso ter a moto pra saber que a moto tem problemas. Aí eu fiz, tá bom, eu vou comprar a moto. Aí os caras, esse cara não vai comprar nada, não vai comprar nada. Eu comprei a moto. Aí eu disse, eu comprei a moto. Aí os caras, quem comprou nada? Aí eu mostrei que eu comprei a moto. Aí eles mudaram o discurso, dizendo que eu não ia pilotar com a moto de Campinas até Salvador. Então eles sempre estão querendo desqualificar. A mesma turminha. Aí eu fui pra Campinas, voltei pilotando com a moto. Aí eles mudaram, aí eu não sei o que eles já começaram a falar de mim, mas sempre tentando me desqualificar. E hoje, cara, eu sou apaixonado pela moto. Se você me oferecer dinheiro, eu não vendo. Eu não vendo. Agora, a moto tem problemas a serem corrigidos. Mas amanhã, amanhã eu tô indo pra Recife com ela, cara. Tô indo pra Recife. Foi de 100 quilômetros, tô indo ver meu filho com ela. E hoje é a minha moto favorita. Você me pergunta, qual a moto que você mais gosta da Himalaya? É síndrome de Estocolmo. Não, porque assim, no canal aqui, eu fiz um review da Himalaya. E eu trouxe dois proprietários. Vieram dois. Cara, na verdade, eu chamei quatro, dois cuidadosos. E vieram dois, dois, cara, e foram duas, duas transições diferentes. Um veio de uma Virago, certo? E o outro veio de uma Vestron. E, cara, foram adaptações totalmente diferentes. Então, o cara que veio da Vestron, ele diminuiu, porque um dos objetivos dele era diminuir a velocidade, principalmente a final. E o da Virago, o cara queria uma experiência melhor, uma moto com mais motores, etc e tal. Da Viraguinha 250. E aí, eles tiveram essa transição. Uma coisa que todo mundo fala, cara, e acho que a regra, é assim, tá no manual? Tá no manual? Siga o manual. Então, eu acho que uma coisa que dá problema na Himalaya também, Chico, não sei se você concorda aí, eu sei que tá com a sua agora, é a regra do amaciamento lá, que eles falam, né, que você tem que andar na maciota ali, não sei quantos quilômetros aí, que é uma quantidade que eu acho alta, eu achei alta, 500 quilômetros, né? Tá, vai aí, vai falando aí. Aqui tem essa margem de amaciamento, que eu achei um número alto pra amaciamento de motor, e também, cara, que nem, ah, tem o suporte lá do bagageiro, cara, tá lá, etiqueta, 5 quilos, né? Aí vem o cara, mete um bauleto lá, e já quer levar 30 quilos, vai com a pau, vai ficar na mão, entendeu? Tá escrito 5 quilos, põe a 5 quilos, né? Você levou lá no Rosarte lá, amigo, até chamei aqui pra participar, ele faz o reforço de todas as Himalayas, praticamente, que eu conheço. A minha não deu problema nenhum até agora, cara. Entendeu? Então, o combinado não sai caro, né, meu? Então, não sei se é isso. Concordo com você, concordo. Só dar um salve aqui do pessoal que chegou aqui, Brandão, Moto Custom, Diário de Botas, mandando um salve aí. Marcos Monteiro, beijão aí. Brandão, beijo, Brandão. Fossa Custom. Marcos Monteiro, chegou aí, é isso aí, velho, tamo aí. Então é isso aí, pessoal. E aí, Chico, você concorda que é o combinado, o combinado não sai caro, o lance da Himalayas? Concordo. Concordo, Júlio. puro olho, sai reclamando de alegre aí. Não, deixa eu falar algumas coisas. A moto tem problemas, mesmo com o combinado não saindo caro. O que que acontece? Quando eu comprei a minha moto, eu conversei com o dono, né, que é o Fernando. Eu não era patrocinado. Muita gente acha que eu já estava patrocinado, que foi tudo um grande... Teatro. Eu fiz um teatro, exatamente, que eu sou marqueteiro mesmo. Rapaz, não duvide, eu vendo camisa usada, fedida. Eu vendo. Se eu disser, ó, tá fedida e tá usada, quer comprar? O cara compra. Eu sou bom nisso aí. E eu não sou modesto, não. Cara, no que eu sei que eu sei fazer, eu não sou modesto. E aí, só que muita gente pensou que era um teatro, que estava tudo ali, de cartas marcadas, e que eu estava ali procurando confusão, ou para ser patrocinado. E criou-se os fãs bobões, inclusive o Grão Mestre, ele começou a disseminar uma... É. Ele começou a disseminar uma grande mentira sobre mim, nos grupos, e eu chamei o Grão Mestre para fazer duas horas de live no meu canal, cara. Chamei o cara, com todo o respeito, o cara foi... Eu tirei o vídeo. Esse vídeo não existe, mas eu não vou ficar dando palco para ele. O cara falou, deixei ele falar que ele foi para a Transamazônica, o cara era... A galera fazia a chacota do cara, porque o cara foi para a Transamazônica, recebeu uma moto nova e não fez, não cruzou a Transamazônica. E a galera fazia a chacota, então eu trouxe o cara para ele dar a justificativa dele, dizer a real, e eu concordei com ele, com tudo, não tudo do pensamento dele, porque ele tem um pensamento bem de ervilha, né? Mas é um cara que tem um mérito, que fez o nome dele por mérito. O cara que realmente viaja, é motociclista, eu não gosto desse negócio de raiz e Nutella, isso é coisa de fresco. Moto raiz, moto Nutella, é um bando de fresco que fica falando isso, é motociclista, ponto. Entendeu? O cara é um motociclista, de fato. O cara é corajoso, destemido. Então assim, mas é um cara com um cérebro de ervilha, quando se fala em Royal Enfield. E eu levei o cara, cara, você acredita? Depois que eu levei o cara no canal, e aí eu comecei a criticar o Royal, porque tinham problemas na Himalaya, o cara começou a fazer uma campanha contra mim, e ele, como é o grão-mestre, todos os outros abobados, eles tacavam pó em mim. E aí ficou uma lenda de que eu pedi uma moto à Royal, a Royal disse não, eu fiquei emburradinho, e aí comecei a bater na Royal. Eu queria uma moto para fazer o Cruzando Fronteiras. E aí qual é a verdade? Que eu sempre... Mas depois eu caguei, depois eu caguei para isso. Mas é uma lenda que existe ainda. Eu pedi uma moto à Royal, pedi, pedi mesmo, olha, eu quero uma moto, só que eu não quero uma moto 100% da Royal. Tipo, Royal me deu a moto, eu quero pagar 50% da moto. Porque é um acordo que eu faço com quase todos os meus patrocinadores, eu quero pagar 50% da moto. Tem alguns que eu não quero isso. Mas, porque é uma questão mais estratégica. Mas quando é uma marca desse tipo, eu prefiro pagar metade da moto, porque eu tenho aí a minha liberdade de poder falar o que eu quero sem a marca dizer. Mas a gente deu a moto para você. E em todos os meus contratos com os patrocinadores, não existe cláusula me impedindo de falar o que eu penso. Não existe. Ou seja, todos os meus patrocinadores têm culhão para aceitar. Todos, todos que você sabe que são os meus patrocinadores. inclusive a BMW. Quando eu fui lá fechar o contrato com a BMW, eu falei com eles assim, eles me chamaram. Aí eu fiz, não foi eu que procurei eles. Aí eu falei, vem cá, vocês já assistiram já o meu canal? Da G310? Você já ouviu o vídeo da G310? Não só esse, mas o da BMW F800 do meu amigo. De um amigo meu. Eu fiz, o último vídeo que eu fiz, porque esse da G310, G310 é bombado esse vídeo, é bombadaço. Que é o preço do seguro. PT quebrou uma peça, PT. E aí eu fiz um vídeo falando da F800 2018 que deu problema no acelerador eletrônico, cara. E eu disse, eu disse no vídeo, todas estão com problema no acelerador eletrônico. Todas. E aí eu falei mesmo. Aí a BMW entrou em contato comigo, ó, vem aqui para a gente fazer a reunião, a gente quer patrocinar você e tal. Tá bom, bora. Aí eu fiz a reunião, os caras super educados, super legais. E eu falei, vocês assistiram já meu canal? Já assistimos. Você tem certeza? Assistimos tudo. Assistimos tudo. Vocês sabem que todas as motos de vocês tem problema no acelerador eletrônico, né, de 2000 e não sei quanto a 2000 e não sei quanto. Vocês sabem disso? Aí ficou na mesma coisa. Já assistimos. Ah, tá. Então, vocês querem, então passa o orçamento que a gente vai começar. Fecharam, velho. Eu disse, então os caras tem bolas. Os caras tem cuião, velho. Então, assim, eles não tem medo de eu chegar e dizer assim, tem problema e tal, porque eu já deixei claro para eles, ó, eu nunca, quando eu fechei o contrato, eu deixei claro antes, eu nunca vou dizer que a G310R ou GS está barata. Ou compro porque o preço está show. Eu nunca vou dizer isso. Ficou claro? Ficou claro. O objetivo seu aqui é vender tal, tal, tal moto. Mas você vai dar apoio para esse tipo de venda aqui, mas você fala o que você acha que tem que falar. Pô, cara, eu bato palmas para a BMW, cara. Show de bola. Eu bato palmas para a Dafa. Sabe que você vai lá e expõe sua opinião. Fala mesmo, entendeu? E está ali na frente, que nem, ah, eu estou vendo, eu estou acompanhando aí os rolês que você está dando com a Himalaia. Esse dia aí, acho que ela apagou, falhou, né? Foi hoje, no vídeo de hoje, ela apagou. Apagou, né? Gravado. E, cara, e postou, e aí, está vendo, tem a parceria aqui com a Royal. A Royal, a Royal nunca veio para mim, a Royal de Campinas nunca veio para mim, o Fernando nunca. Me ligou, falando assim, pô, o que você está fazendo? Você é doido? Sabe o que ele fez? No primeiro vídeo que a moto apagou, ele me ligou em desespero, preocupado, porque eu acho isso do caramba, quando você vê a pessoa fazendo assim, você está bem? Você está bem? Aí eu fiz, estou. Ele, a última coisa, depois de alguns minutos de conversa, foi ele perguntar, e a moto? Ele não perguntou da moto, ele perguntou se eu estava bem. Você está bem? Você está onde? Você está em casa? Está tudo bem? Eu vi no vídeo de hoje, eu vi no Instagram e tal, está tudo bem com você? conversou comigo, dez minutos depois ele me perguntou, tá, e a moto? O que está acontecendo? Então, eu vejo isso como respeito a mim. Primeiro sou eu, o humano, depois a moto. Então, eu tenho um carinho especial pela Royal de Campinas. A Royal Brasil, eu continuo cagando para eles. Eles, indiretamente, eles patrocinam, porque a Royal de Campinas tem que pedir algumas coisas de apoio, de autorização, para a Royal Brasil. Então, eu também tenho que dizer que a Royal Brasil tem culhão, porque, de certa forma, indiretamente, eles apoiam esse meu patrocínio. Então, tem culhão também, sabe? Eu acho massa, velho. E nunca recebi uma ligação dizendo, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Recentemente, eu desci o cacete na volta, eu mandei o Renato para o inferno. Eu disse, na reunião, eu mandei ele, os outros diretores, para o inferno. Estava na reunião com ele, e eu disse, vou mandar tudo para o inferno. Mandei, os caras para o inferno, e depois ele veio para a minha live, e foi show de bola. Bicho, é isso. Eu não estou aqui para abaixar a cabeça para ninguém, não. Você entendeu? Qual foi a outra? Suzuki. Eu estou chamando o Jota, Jota Pai, Jota Filho, de comedor de bosta. O povo da Suzuki, lá de Jundiaí, come bosta. Os caras estão vendendo dinheiro, né? Vestrompo, 51 mil, 52, 55. Que porra é essa? Não, o valor está absurdo, velho. E aí, vamos só ver como é que vai chegar essa raia-busa aí. Vai chegar, meu, 110 mil? Vai, 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 não sei não. Eu acho que vai chegar para uns 80, velho. Eu acho que vai chegar para uns 80 ou 90. Não chega a 100, não. Não. E aí, só teve, aí, a Guimarães não me liga. Eles não ligam, dizer, poxa, e aí, o que está acontecendo? Os vendedores ficaram um pouco chateados comigo quando eu desci o cacete na sua vida. São vendedores que eu gosto muito, mas ficaram um pouco chateados. Aí, quando eu fui lá, eu fiz, e aí, qual o problema? Eu falei, poxa, não atrapalha a venda, tal. Eu digo, e aí, o que eu posso fazer com você? Bora gravar aqui e bora vender. Então, tá bom, bora. É assim que eu posso te ajudar. Acho que foi logo que você foi patrocinado pela BMW, aí você falou, fez até um comentário, não sei se foi na live ou no vídeo, não lembro. Você falou da G310, você falou, eu vou falar que a G310 é uma moto boa, mas eu não vou falar que é barata. Isso. Isso. E no final do ano, no final do ano, eles lançaram a promoção que a G310 sairia virtualmente, virtualmente não, eu não posso nem falar virtualmente. mas sairia por 26 mil, 26, 27, porque eles estavam dando três revisões grátis, cada revisão é mil conto. Sim. Eles estavam dando três revisões grátis, emplacamento e um desconto lá. Cara, eram seis pau de desconto. Seis pau. Ela ia sair, ela de 32 ia pra 26, 31, 32, 26, 27. Se não fosse 6 mil, ia ser 5 mil de economia que você ia ter. Cara, três revisões, são três anos. São três anos, porque você... São três anos, porque é o seguinte, você tem a primeira revisão de mil, aí você tem de 10 mil e de 20 mil, cara. É mil, 10 e 20. São três anos, cara, não sei que você rode muito, realmente. para não alongar demais o negócio da Royal, eu decidi comprar a moto, esses problemas apareceram, o meu ponto, para responder, inclusive, ao... deixa eu lembrar o nome dele aqui, o Paulo Filipe. O Paulo Filipe que ficou sem entender, agora sem brincadeira, falando sério, respondendo ao Paulo Filipe, o meu ponto com a Royal Enfield Himalaya, é que eu enlouqueci quando eu vi a moto, eu pirei, eu disse, cara, essa moto vai ser... Quem pegar os primeiros vídeos que eu gravei da Royal Enfield Himalaya, eu apaixonei pela moto, eu disse, cara, eu preciso dessa moto, essa moto é perfeita para o Brasil, tá, 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 e aí eu disse, eu quero ter essa moto para fazer a viagem, a Royal não me respondeu, cagou para mim, a Royal me ignorou, e aí eu fiz o quê? Fui para a Suzuki, eu já era patrocinado Suzuki, não, eu não era patrocinado Suzuki, não era, fui para a Suzuki, que eu já tinha uma relação muito, muito de amizade com a família dona da concessionária, e eles são, há mais de 25 anos, concessionário Suzuki aqui, então eles têm uma relação muito estreita com, com o Jundiaí, e aí eles falaram, vamos fechar esse negócio, bora, que moto que você quer? Fale assim mesmo, eu disse, eu quero a Vestron, então 50% de desconto na Vestron, eu não quero a moto toda, e aí, fechamos, então, aí os caras ficaram puto, velho, porque assim, pô, o cara queria uma Himalaya, não conseguiu, conseguiu uma Vestron, vamos dizer que ele, ficou chateado, a tal não deu, e aí, pô cara, eu fui para uma moto melhor, rapaz, mas a galera quer desqualificar, é muito top, a galera quer desqualificar, aí virou essa lenda, de que a Royal não quis me dar, me esnobou, me esnobou mesmo, não quis mesmo, mas aí eu fiquei chateadinho, e bati na Royal, e aí, com todo esse, eu já estava com a Vestron, já estava de boa com a Vestron, e aí me veio essa ideia, cara, eu posso comprar essa josta, eu vou comprar essa josta, para mostrar para vocês bosta, de que eu, eu posso fazer o teste, e provar a minha tese, que a moto tem problemas, é boa, mas tem problemas, e aí eu comprei a moto, comprei a moto pensando nos inscritos, me ajudarem também a pagar, e realmente eles começaram a me ajudar, porque eu ia sortear a moto para eles no final, eu não ia ficar com a moto, eu ia fazer a Transamazônica, agora, até julho, de 2021, era todo esse plano, e aí, ao fim, se a moto estivesse inteira ainda, tivesse bagaço, eu ia sortear a moto, sortear para quem fizesse parte da vaquinha, só que eu recebi um chamado, e esse chamado me pedia para doar absolutamente tudo para a Laurinha, e aí, eu consegui, é uma coisa que eu falei antes de você entrar na live aí, é, eu recebi esse chamado, e o chamado me pediu para que eu doasse tudo, tudo da moto, para a Laurinha, e que não ia me faltar nada, e que eu fizesse isso, e entrasse na campanha da Laurinha, já estava na campanha da Laurinha, né, Laurinha, para quem não sabe, é um bebê que tem AMI, né, que é a atrofia muscular espinhal, que é uma doença degenerativa, e precisava de dinheiro na época para poder comprar um medicamento que custa 12 milhões de reais, e ela tem que tomar esse medicamento antes dos dois aninhos, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu esse mês bater a meta, e o mês passado, não, minto, dezembro, a transferência foi em janeiro, mas em janeiro de 2000, esse ano, janeiro desse ano, eu transferi 7.200 não sei quantos reais, que a gente conseguiu arrecadar dessa vaquinha, que eu fiz para pagar a Himalaya, foi totalmente revertido para a Laurinha, enfim, hoje, eu sou um feliz proprietário de Himalaya, sei dos problemas, mas eles serão resolvidos, em breve, é sério, é sério, Júlio, sério. A 2021 está com os problemas sanados, tio? A maioria, não, a maioria estão sanados, essas coisas mais chatinhas, de bagageiro, o bagageiro eu não posso garantir, tá, mas assim, o pezinho, o bloco óptico, o painel, que era uma desgraça, que o Rick lá criava peixe beta, essas coisas todas foram resolvidas, tá, mas é o seguinte, o pior é a pré-ignição do motor, pré-ignição, isso ainda existe, e a Royal está, foi o vídeo que eu lancei hoje, parece que tem, parece não, tem um mecânico que fez aí o atraso de ponto, que está todo mundo vendo, que funcionou, mas hoje, quem é proprietário, está em garantia, precisa de uma posição oficial da Royal, não adianta a gente, que é proprietário, está em garantia, fazer isso em uma oficina, que não seja autorizada, porque a gente corre o risco de perder a garantia, mesmo que seja um atraso de ponto, que é uma coisa simples, aí eu já mandei o vídeo do mecânico, inclusive, o vídeo original dele, que está lá no Instagram, e eu mandei para o pessoal da Royal, e eles gentilmente já mandaram, para os engenheiros da Royal Brasil, já mandaram, os engenheiros já viram esse vídeo, e aí no vídeo de hoje, que eu já tinha gravado, esse vídeo já estava gravado, só que ele só ia entrar na semana que vem, como vê essa boa notícia, eu adiantei esse vídeo para hoje, que é uma boa notícia, e aí esse vídeo já estava gravado, só que o problema que estava dando de intermitência, que vocês viram desligar a moto, era o relé, o relé estava com o resíduo de graxa derretida, e o próprio pessoal da Royal disse, você mesmo pode abrir, tirar o relé, desconectar, bater um limpa contato ali, e resolve, e ainda diga, troca o relé, porque são dois relés em paralelo, é um relé do sensor de descanso lateral, e um relé da injeção, os dois são iguais, então o pessoal do pós-venda de Campinas, que é o meu amigo Wender, beijo Wender, ele me disse o seguinte, ele está de férias, só para você ter ideia, ele está de férias, ele está embarcando agora lá para Maceió, mas ele está falando comigo o tempo todo, e aí, ele falou comigo, isso já tem uma semana, ele falou comigo o seguinte, troca, troca, troca um pelo outro, limpa, porque a gente já limpou, mas pode ser que derreta, com a temperatura, derreta ainda um pouco de graxa, que ainda tinha, que é difícil de limpar, cara, é o seguinte, a Graxa, a Royal, todas as Royal, em sua maioria, elas vêm de navio, desculpa se eu estiver sendo muito prolixo, mas é porque é um assunto... Não, 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 é bem importante, cara, porque assim, na hora de falar mal, todo mundo fala mal, e senta o pau, e é legal deixar claro, assim, por exemplo, eu andei nela, eu achei uma moto, cara, super confortável, um torque bacana dela, ciclítica legal, entendeu, só que assim, querendo ou não, tem muitos comentários negativos, e quando eu publico o meu vídeo, meu, já vem aquele preconceito enorme, entendeu, é, deixa eu mandar um beijão, deixa eu mandar um beijão, Paulo Felipe, beijo para você, ainda bem que você não levou para o coração, eu sou debochado mesmo, viu, filho, ele botou aqui, entendi sim, o seu lance com a Royal, é um lance provocativo e marqueteiro, e o resultado do seu trabalho foi interessante, mas nem todo mundo entende o seu jeito, modo agressivo, que você também explicou, valeu, beijo, Paulo, ainda bem que você não levou para o coração, tem gente que come pilha e leva para o coração, essa é a diferença, essa é a diferença, entendeu, ele não levou para o coração, ele vai na brincadeira, às vezes eu sou um debochado, que eu vou, eu vou, eu vou, é quando o cara come a pilha, eu mando se lascar, e aí, cara, tem muito inscrito meu que me odiava, e agora os caras estão lá todo dia me acompanhando, isso é legal, e aí, vamos lá, vamos voltar, aí o pessoal de Campinas disse assim o seguinte, eles viram várias vezes desligando, e eles falaram para mim, cara, tem um mês, um mês que eles falaram para mim, Chico, faz o seguinte, tira o relé e limpa, limpa esse relé, eu fiz, tá bom, eu vou fazer isso, só que eu não fiz, tem um mês não, tem mais de um mês, tem dois meses, e aí eu tinha três possibilidades, gasolina, adulterada, que deu problema lá, que a moto parou, aquela primeira vez que eu estava na Via Expressa, que eu estava com o Capitão Barbosa e tal, só que a moto parou várias vezes, várias, e aí eu estava ainda achando que a ECU, ela não tinha se ajustado ao combustível, porque tem dessas galera, a ECU, ela faz, o cálculo, pela sonda, do percentual lá, de combustível, de entrada de ar, combustível, mistura, então às vezes, quando o combustível está muito ruim, você tem que resetar a ECU, porque às vezes ela não volta, ela não faz o reset, quando você bota uma gasolina melhor, ela fica lá ainda achando que a gasolina é péssima, e ela entrega, ela força, eu estou tentando falar de uma forma menos técnica possível, e aí, muitas vezes, a galera dá o reset, na ECU, a ECU é o cérebro da moto, é o cérebro da ingestão eletrônica, e aí o que acontece, foi a primeira possibilidade, eu fui por partes, mas eu não podia parar a moto, eu nunca parei a moto, a moto sempre rodou, nunca parei, eu nunca fiquei um dia sem essa moto, ela nunca, sabe, ela dá esses pau assim, mas nunca desligou, tipo, quebrou, nunca pegou um reboque essa moto, mesmo dando todos esses BO, aí, eles disseram, pode ser a ECU, pode ser realmente, dá o reset, pode ser gasolina, na realidade, gasolina adulterada, dois, pode ser o relé, três, pode ser, é, era gasolina, é, era resetar a ECU, gasolina, e era resetar a ECU, ó o Marcão aí, meu irmão, ó o Marcão, o Marcão mandou um super cheque, se quiser ler aí, valeu, meu irmão, obrigadão, esse chico é um ato mesmo, abraçou meu irmão, vim conhecer o canal, Amigos do Asfalto, tamo aí, eu vejo o seu canal também, Marcão, valeu, eu vejo o meu irmão aí, cara, pô, Judson, eu e o Marcão, a gente tá com um projeto massa, cara, cada um do seu canal, mas a gente vai viajar junto aí, vocês vão ver em breve, eu e o Marcão juntos aí, cada um com o seu projeto, mas a gente vai fazer uma viagem juntos, vai ser loucura, duas viagens, não, três, três viagens, agora em março, talvez abril, final do ano, e em 2023, cara, ela vai ser, 2023, é, 2023, é, porque essa, essa de 2023, a gente só vai dizer no final do ano, e aí é o seguinte, beijo Marcão, e aí, eu tinha essas, duas possibilidades, né, três com a ECU resetada, e aí, como é que eu fui? Primeiro eu fui, pra gasolina, troquei a gasolina, aí fui trocando o tanque, isso demora, porque a moto tem uma boa autonomia, e aí não foi tanque, não foi gasolina, cara, porque eu boto gasolina da melhor aqui em Salvador, mesmo sendo comum, é um posto confiável, chamado posto escola, é um posto de formação, de, de, frentistas, então não existe essa possibilidade, é, é do BR mesmo, não é de terceiros, é do BR, da Petrobras, então é um posto, de formação, de frentistas, então, é, inexiste a possibilidade, de ser adulterado, não tem, então é um posto, se você botar gasolina comum, a gasolina é ótima, então eu só boto nesse posto, resultado, não foi isso, a moto continuou fazendo isso, aí o que que eu fiz, cara, eu vou, eu vou então limpar essa josta, só que eu demorei muito, pra limpar, pra parar, a coisa ridícula, era só levantar o banco e limpar, só que eu não fiz isso, cara, e o, aí o Fernando, falou comigo, a semana passada, ele falou, Chico, você mesmo faz isso, cara, não precisa levar pra RL, o Fernando é o dono da, da concessionária, ele, você mesmo faz isso, cara, você, você, vai lá, amanhã, bota um limpa, limpa contato, tira os dois relays, vai no manual, dá uma olhadinha onde é que é o relé, e você desconecta os dois relays e limpa, ele falou o seguinte, a graxa, ela perde as propriedades com calor, então ela pode, pode ter um resíduo de graxa, porque a gente limpa, a gente limpa a caixa de fusível, a gente limpa tudo, pode ser que tenha um resíduo de graxa, e, e a gente pode ter esse passado também, então dá uma olhada, bate ali um, um limpa contato, e volta, e troca, um pelo outro, porque é igual, mas um é do descanso lateral, outro é do relé da injeção eletrônica, eu fiz, cara, quer saber, eu vou comprar uma latinha, eu comprei logo duas, de limpa contato, e aí de manhã, cara, eu fui, comprei a latinha, voltei pra casa, quer saber, aí antes eu vi um vídeo no YouTube, pra saber onde é que era, não quis olhar o manual, onde é que era o relé, ah, não quis não, tava sem saco, aí, e olha o que eu sempre digo, eu leio o manual, viu galera, olha o exemplo, é, não, mas eu olhei, eu olhei no YouTube, no Yotoba, eu olhei no YouTube, onde era a caixa de relé, eu queria ver onde era o relé, então, aí eu vi um vídeo de um gringo, mostrando onde era o relé, aí eu disse, ah, é ridículo, velho, e a moto é tão simples, que ela é tipo a moto dos anos 90, eu tenho uma Cajiva Elefante, dos anos 90, que você levanta o banco, você tem acesso a tudo, porque é moto de rali, moto de rali dos anos 90, você tem que acessar tudo, velho, no meio do deserto, onde quer que seja, no meio do mato, então, a Ima Line é assim, cara, você levanta o banco, você acessa tudo, é impossível relé, e você não tem que ter chave pra abrir nada, é uma chave só, a própria chave do contato, você vai lá, abriu, tirou o banco, e aí você tem acesso a tudo, é tosco, velho, não tem tampa, é tosco, mas tá lá, aí você vê os dois elezinhos, você vê os dois elezinhos, cara, quando eu tirei, tava uma papa, velho. Aí já, na minha moto também foi problema de limpa contato, tanto que aí, eu fiz o vídeo, limpando os contatos da minha moto, e eu gravei o vídeo, e mandei pro Domingos Bruxo, porque ele que deu a dica aqui na live, aí eu mandei pra ele, ele publicou lá no canal dele, lá o meu vídeo, porque é o mérito dele, né, ele que falou pra mim juntos, ó, isso daí, isso daí o problema da sua moto é limpa contato, compra o limpa contato, você mora em São Paulo, tem um monte de loja aí, vai lá, compra, meu, limpa, você vai ver que não vai dar problema, e foi, velho, já rodei mais uns 3 mil quilômetros com a minha moto, não deu problema nenhum. Pois é, aí quando eu vi, aí o Fernando, ele me falou, derrete, cara, pode ter um resíduo, e aí ele perde a propriedade, a graxa, e aí dá um mau contato, e a gente já teve histórico daqui com isso, então dá uma olhadinha, vê se não é isso, eu tenho quase certeza que é, e não é seu. Aí o que é que eu fiz? Na mesma noite anterior, eu procurei no YouTube, e tudo isso eu vou lançar um vídeo, vou mostrar, tal, eu procurei no YouTube, e achei um gringo, que ele ensina a dar o reset na ECU, eu achava, que dar o reset na ECU, era você tirar a, desligar a bateria, desconectar a bateria, ou a maioria das motos mais simples, você desconecta, deixa um tempinho lá, a ECU desliga. Não é assim não. Cara, é, sabe videogame? Pra cima, pra baixo, do lado, dois pra frente, A, B, R, L, Duas apertadas no freio, três apertadas na embreagem, e no retrovisor. É isso, a Himalaya, ela tem uma manha, que não é simples, tem uma manha, tipo de videogame, pra você poder, dar o reset na ECU, eu vou mostrar depois isso, como é que faz. Que aí, é uma das soluções, pra quem tiver com beosaço, tipo, luz da injeção acesa direto, que não apaga, tem gente que tá com a luz acesa direto, e eu aprendi isso com o gringo, aí eu vou dar o nome do gringo, claro, vou dizer o nome do canal do cara, e vou colocar o vídeo na descrição, mas eu vou mostrar. E aí, cara, aí já é uma atitude mais extrema, que não é legal mexer na ECU, cara, mesmo dando reset, é melhor não mexer. Então, primeiro eu fui no relé, cara, tava todo inambusado, e aí por quê? Muita gente tá perguntando, pô, mas por que que tem essa pasta, essa graxa, nos contatos da Himalaya? Não precisava fazer isso? A Royal é burra? Não, gente, a moto, ela vem de navio, todas as motos vêm de navio, e tem salitre, tá no meio do oceano, então todas as motos da Royal, não são fabricadas aqui, elas vêm de navio, então tem que ter uma graxa, em todos os contatos possíveis, tipo, caixa de fusível, relés, tudo que tenha contato, né, que seja, tipo, fusível, tem que tacar uma graxa, só que a Royal bota uma graxa vagabunda, vagabunda, vagabunda mesmo, sabe, é uma graxa que perde propriedade com o tempo, porque tem graxa boa, que você bota exatamente pra isso, e ela não, não tira o contato, ela mantém a propriedade dela mesmo em temperatura alta, enfim, feito isso, a moto não deu mais B.O., não deu mais, a não ser que eu fique no meio da estrada amanhã, resolvendo. Bom, Tio Chico, bacana isso daí, então só pra gente fechar, que o Tio Chico tem compromisso, daqui a pouco ele tem a live no canal dele também. Não, não, não vou não, pode seguir, bora, bora, bora fazer duas horas de live, bora, bora fazer duas horas, eu não vou fazer live hoje não. Não vai fazer live hoje não? Não, vou aproveitar aí, vou aproveitar. Bora, 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 bora que eu tô gostando. Então vamos lá, uma coisa que, eu gosto do seu canal lá, que você fala, as binárias, as binárias, as binárias, e velho, de onde veio essa parada de dar apelido, então peraí, já que você vai, você vai dar esse privilégio pra nós aqui, vamos ler os comentários aqui, que tem uma galera que participou aqui, a gente acabou pulando. Então o Maurício aqui, lá quando você falou lá da, da Jota Toledo, ele falou a Jota Toledo aqui em Jundiaí, sem consideração, os caras dos nariz em pé, você do Chico, falou tudo. Valeu, valeu. Olha isso, ele tem uma boulevard, meu, show de bola, ele quer dar um upgrade pra 1800, gosta da Suzuki, mas você vê, né, meu, que tem essa postura dos caras aí também. É, e eu vou dizer mais, quem trabalha lá, quem trabalha lá, eu vou dizer como a Suzuki, inclusive, entrou em contato comigo em dezembro, pra gente, pra eles patrocinarem direto o canal, né, ao invés de ter um intermediador, que é uma concessionária, eles, o pessoal do marketing entrou em contato direto comigo, aí eu fiquei tão, é, esses caras não tem dinheiro pra me pagar, eles não tem dinheiro pra me pagar, não tem mesmo, isso é um bando de lascados. Os caras não estão conseguindo vender moto pra me pagar, pô, então assim, aí eu demorei, quando chegou agora no início de janeiro, eu fiz assim, mandei uma mensagem, fiz, ô Fih, você ainda quer a proposta de patrocínio? Ele fez, mande, aí eu mandei, aí eu acho que ele se assustava. Aí foi, ó, o Celso aqui, Júlio, são live boas, tem que falar mesmo dos produtos, motos, motos todos têm problemas, tô gostando, grande abraço, valeu Celso, obrigado aí, e o Chico aqui também, tacando braço nos caras aí. Aí o Brandão até fez uma pergunta aqui, Chico, eu falei, pô, não seria possível eles mandarem esses, esses relés desmontados, em embalagens a vácuo, pra não enviar com graxa? Não, porque a caixa vai estar aberta. Entendi. Os contatos vão estar expostos ao Salitri, muito pior. Então não tem como, Brandão, não tem como, cara. Infelizmente, o que eles têm que fazer é colocar uma graxa de melhor qualidade, a Royal, a Royal India. Largar de ser canguinha. Ítalo Souza. Boa noite, Chico e Jutson. Vendi minha Bró 160 pra realizar um investimento, visando no consumo consciente. No estádio onde moro, só dá asa de frango. Visando no futuro, uma twister é uma boa escolha? Pô, velho. Você quer ir de uma Bró 160 pra uma twister? Você tá aumentando a cilindrada, velho. Se você vai ter um consumo tão consciente assim, né? Depende de quanto ele tem. É uma twister nova. É isso que ele quer? Uma twister nova? visando no futuro, uma twister é uma boa escolha. Eu penso uma twister mais nova. Praticamente, se ele quer subir a cilindrada, eu acho legal, eu acho prudente, sabe, Jutson? Porque a twister, ela é uma moto, cara, que ela não é tão beberrona assim. Se ele me falasse até a MT-03, ele já ia até dizer, cara. Você não tá falando a coisa certa. É. Mas a twister, ela não é ruim, ela tem uma cavalaria legal, uma moto gostosa. Pra quem quer subir e sentir, pô, subir de cilindrada, cara, é legal. É uma moto legal, sabe? E eu gosto tanto da Fazer quanto da twister. Recomendo as duas. A twister eu tive a carburada, né? Peguei ela zero. Peguei ela zero, rodei 150 mil quilômetros com essa moto, velho. É, é um tanque de guerra, velho. É um tanque de guerra. Assim, Eu tive uma 2006. Acabou, a minha era 2006, também 2006, 2006, 2006. Porque a 2007 já veio com desenho da asa, a minha não tinha um desenho da asa, era vermelha a 2006. Ah, a asa grandona no tanque, você tá falando? É, é, é. Aí já foi da 2007 pra frente, isso. Um adesivo de asa no tanque. É, é, é. É, a minha foi da 2007 pra frente, então a minha era 2006. Cara, foi uma das melhores motos que eu já tive. Não quebra. Cara, não quebra. A única coisa insuportável dela, aquele barulho de corrente. Barulho de corrente. É. Você tá arrastando um walkie dead lá, uma corrente no chão. Bizarro, cara. Bizarro. Cadê, Antônio, aqui, ó. Não adianta não, Chico. Em 2023 vai estar fronteiras, todas as fronteiras fechadas. Um forte abraço, boas estradas. Copitura, motogrupo. Posso mandar um beijo? Não sei se é pra sentar. Manda aí, manda aí. Quero mandar um beijo aí pro povo de Cambé, Paraná. Cambé. Beijo pro povo de Cambé. Eita, gente bonita. É um lugar de gente bonita. Cambé. É isso aí. Aí, Chico, cadê? Aí falaram aqui do lançamento da Honda PCX de V. Eu não vi dessa daí ainda, não. Não. E de V? Ou da E de V, não a PCX e de V, né? Não, PCX e de V. É porque deve estar confundindo a ADV, né, 150 e a PCX. É porque eu acho que ele está confundindo porque a ADV é uma PCX bombada. É a mesma coisa. Só que ela é bombada. Cara, eu gosto da ADV. Só que os caras estão... Os caras... A Honda está viajando, velho. A Honda está viajando. Esse preço é louco, velho. Vai estar tudo muito louco. Está tudo doido. Está tudo muito louco. Bom, aí, Tio Chico, aí teve mais duas temporadas aqui para a gente fechar aí o papo que está bacana e esses dois aqui você vai falar bastante coisa. Tá. Aí nós tivemos a temporada da Harley, Harley saindo do Brasil. aí vieram os fãs da Harley aí também criticar você, né, velho. Eu fiz um vídeo falando, mas aí eu não ia falar nada porque você fez vídeo, meu, um monte de canal grande aí fez vídeo. Eu falei, velho, eu não vou chover no molhado. Aí eu recebi um áudio da ABBA, né? É, a moça, a vendedora. É, aí eu não tinha visto ninguém falar desse áudio. Eu falei, eu vou fazer um vídeo desse áudio, quem sabe aqui é uma exclusiva, né, velho. Mas não foi. Mas tranquilo. E aí eu fiz esse vídeo sobre o áudio. E aí, cara, aí que eu comecei a assistir os outros vídeos sobre esse tema. E aí, caí no seu canal. E de repente, quando eu vi, velho, você já estava, já, saindo lá muitos caras lá. Porque... Mas... Mas qual foi? Qual foi a dos caras lá, meu? Porque assim, você falou, você colocou a sua opinião e até onde você falou, até onde eu escutei, não foi muito diferente da minha linha de raciocínio, entendeu? Os caras estão saindo, estão mudando a estratégia, estão subindo a régua e é isso. E as concessionárias que estão ficando não estão tendo, não vão ter torque para continuar trabalhando com os caras, entendeu? Você está diminuindo as voltas de entrada, você está cortando os produtos do cara, você está tirando o leque do cara. Entendeu? Eu falei, nós dois falamos uma coisa bem parecida. E depois que eu assisti o seu vídeo, você falou nessa linha também. Então, quer dizer, antes o cara, tu tinha lá a opção da 883, que ele conseguia vender 40 pau, qualquer coisa do tipo. E agora não, meu. Agora a largada é Fatboy, tem 96 pau, a moto de entrada dos caras. 87. 87. 87. E aí, meu, e os caras não gostaram. É o seguinte, é o seguinte, muitos não entenderam novamente. Cara, é uma parada que eu não sei se você vai, já passou por isso, mas todo mundo que trabalha com comunicação, e você que está com o canal, você está trabalhando com comunicação. Uma das coisas mais difíceis é se comunicar. Não é porque você, primeiro que você pode estar errando na comunicação, claro, é sim, pode ser um erro seu de comunicação, mas também é um erro de quem recebe. Tem muita gente que, tem gente que, você falar A, o cara entende A, B, e tem gente que entende C. C. Sabe? O cara não entende nem o A, nem o B, ele já entende o C. E quando se fala de paixão e de estupidez, que às vezes estão muito juntos, né, estupidez e paixão, nem sempre o estúpido é um apaixonado, e nem todo apaixonado é um estúpido. Às vezes, são os dois. Então, quando você fala de Harley, você está falando de paixão e de estupidez com algumas pessoas. E aí, é um caminho minado. E eu sei disso porque eu tenho Harley, velho. Eu tenho uma Harley, já tive duas, né? Essa é a minha segunda Harley. Eu tinha uma 2008, uma Heritage, e agora estou com a chiquinha. Eu quis vender a Harley, porque eu entendia que naquele momento, cara, minha Harley era uma moto para não vender nunca na minha vida. Era completo. Vance Heinz, ponteira Vance Heinz, plataforma, a moto era uma penteadeira de Uta, toda prontinha. Era para viajar. E eu pensei, cara, eu estou olhando para essa moto e estou com preguiça de tirar do lugar, porque ela é muito pesada, muito grandona, e eu não tinha nem coragem de andar no trânsito aqui de Salvador, porque eu ia ficar no lugar de um carro. Eu ia não, eu ficava no lugar de um carro, esquentando as pernas, esquentando tudo, tomando sódio lá no lugar de um carro. E eu estava viajando pouco na época. Isso foi bem antes da pandemia. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer o downgrade, né? Vou descer. Vou para uma moto mais ágil. Fui na Harley, que são os meus amigos, da New Bahia Harley Davidson, para você entender que são os meus amigos. Mas nem por isso eu vou deixar de bater. Por quê? Por quê? Eu vou lá, eu sou recebido de braços abertos, mas eu bato. O gerente é meu amigo da loja. Em momento nenhum ele se sentiu prejudicado na venda. Em momento nenhum. E eu fui lá, depois de bater, eu fui lá ainda para ver, fazer um orçamento de uma moto. Fazer um orçamento de uma moto de 90 mil. Eu disse, cara, não dá. Não dá, velho. 90 pau, velho. A moto era 80, 70 antes. 90, bicho, 90, quase 100 mil reais numa moto. Uma moto que não vale 100. E aí a gente tentou ver uns negócios lá, eles me dão uns descontos loucos assim. Não dá, não dá. Não dá, velho. Não dá. E mesmo eles me dão uns descontos muito loucos, cara, aquela coisa não dá. É inviável. E aí não deu. Não consegui trocar. Mas aí voltando, desci, comprei a minha chiquinha, zero, paguei 44 mil, velho. 2019. Sabe quanto é que ela está hoje? Se achar 60. 60, Paulo. É uma Iron 1200. Não vale, velho. Não vale. Então, a Harley, eu sabia onde é que eu estava pisando. Por exemplo, o Rogue daqui, o Rogue de Salvador. Gosto da galera do Rogue. E ninguém me, ninguém me, me tratou mal, ninguém disse que eu sou assim. Claro que vai ter um outro que não gosta. Mas ninguém, ninguém disse assim, esse cara é um pilantra. Sabe por quê, Júlio? Porque muitos entenderam que o vídeo que eu fiz foi em prol dos concessionários. Sim. Foi em prol dos proprietários de Harley. Eu cago para a marca Harley. Eu cago para a Milwaukee. Eu cago. A minha preocupação é que os concessionários, quem entendeu o A que eu falei, entendeu o A. Teve gente que entendeu o AB, que eu estou querendo prejudicar a Harley e alguns proprietários, porque eles amam a Harley. E teve o povo que entendeu o C, que disse que eu queria destruir a Harley. e prejudicar o produto. É. E acabar com a moto que ele tinha. E aí, é esse tipo de povo que é difícil. Então, o que você viu de hate no meu canal são os imbecis que entendem ser que eu estava querendo destruir a marca no Brasil e acabar com a moto dele, com o valor de venda da moto dele. E não, cara. Na realidade, eu estava, ao meu ponto de vista, com o meu pequeno alcance, defender esses concessionários que estavam sendo sacaneados pela Harley. Nacional, Brasil, Harley, global, Milwaukee. Por quê? E eu recebi vários. Como eu tenho um WhatsApp público, então, eles me mandam tudo. Eu tenho informação de tudo que você imaginar. Tudo. Tudo. fã bobão falando mal de mim nos grupos, fã bobão de qualquer coisa falando mal de mim. Cara, eu recebo tudo. Tudo que eu tenho informação. E eu não peço pra ninguém, não. Os caras que me mandam. Eu recebi concessionário em Nova York fechando, mandando aqueles comunicados igualzinho aqui no Brasil. Nova York, velho. Concessionário no Canadá, concessionário, outras cidades dos Estados Unidos, igual, igual. Diminuição no line-up, diminuição na comissão de cada moto vendida. Ou seja, a Harley, ela tá sacaneando todo mundo. Não é brasileiro. Todo mundo. Esses Zayts, que é o filho do demônio, ele é um demônio. Ou ele vai afundar de vez a marca, ou ele vai transformar a marca num negócio top, um Rolex da vida. É o que eu imagino que deve ser a ideia do cara, impossível. Por exemplo, pra quem conhece aqui em São Paulo o poder da aba, entendeu? Pelo menos o porte da aba, né? E, cara, é uma concessionária só, mas era a concessionária da Harley, entendeu? Ah, tem outras da Altstar aí, que são legais, são bonitas, etc e tal. Tem uma perto de casa aqui, que é da Marginal Pinheiros. Mas, cara, a da aba era mais top, entendeu? E, cara, a aba, ela saiu de uma recuperação judicial, na época, eu lembro, e os caras se levantaram, os caras se levantaram legal, ficando, segundo o áudio da almoça lá também, isso eu não sei, mas sempre ficando em primeiro, segundo lugar nas concessionárias aqui no Brasil. Enfim, aí, na hora que o cara vai lá e corta o bife, entendeu? Porque, meu, o cara vender moto de entrada a 80 pau, entendeu? Aí o cara fica em determinados lugares em São Paulo, entendeu? Porque, de repente, você atende só a classe A e B, entendeu? Mas, de repente, onde a aba estava, já era um caminho para a classe C, entendeu? Mas, menos A, e aí o cara ainda tem esse porém. Você tem que pagar um aluguel caro, velho. Vai num bairro nobre, pô, cara. Vamos lá, vamos, então, só te interrompendo, desculpa, Júlio, isso é porque esse assunto é interessante, cara. Eu não tenho horário não, viu, se você estiver preocupado, eu não tenho não, viu? Não, eu tô tranquilo, tô tranquilo. Eu tô de boa. Pra mim, a gente faz aí duas horas, duas horas e meia, tá de boa. A não ser que você fique aí com sono. Mas é o seguinte, eu, eu, eu tenho algumas informações privilegiadas em relação a tudo isso. Algumas, eu não como reggae, comer reggae eu não acredito, né, eu não como reggae disso. eu não acredito. Outra, e são pessoas muito próximas a mim, que são pessoas, eu não posso entrar em detalhes, mas pessoas envolvidas com a Harley, próximas a mim, que já falaram comigo, porque isso, porque a aba fazia tal, tal, tinham algumas operações, não é nada ilegal não, mas algumas operações da Harley, que alguns concessionários praticavam, e de acordo com essas fontes, né, mas eu não vou dizer o que que é, tá gente, não posso, e que eles conseguiam vender muita moto, e que isso gerava um lucro baixo, lá, 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 mas conseguiam gerar muita moto em venda, eu cago pra isso, o fio, os caras vendiam, porra, acabou, e aí, o negócio é que pra Harley, lá em cima, Milwaukee, eles querem vender, menos lucrando mais, eles querem produzir, menos, dando moto sob demanda, ou seja, você vai pedir tua Harley, ela vai ficar pronta em 30 dias, ela vai estar na sua mão em 30 dias, é isso, você vai receber tua moto em 30, 60 dias, tipo, você vai comprar um Porsche hoje, hoje, você pode pegar um Porsche, pronto, entrega, ou você vai esperar seis meses pra receber o Porsche, hoje a fila de espera é de um ano, tá, pra você receber um Porsche, é um ano, então, esse bunda suja do Zaits, ele quer isso, cara, ele quer transformar a Harley, numa peça, de exclusividade, e ele vai tomar na tarraqueta, cara, porque a Harley, ela é um fusca, é um fuscão, velho, é um fusca, a minha tem lá as varetas, tá ali as varetas, se você acelerar e ouvir um áudio meu, você vai ver que é um fusca, velho, é um fuscão, motor bom, não quebra, a moto é robusta, você desce o cacete na moto, não dá nada, cara, a moto é um sonho, você pode morrer, se você decidir, eu quero ficar com a moto a vida inteira, você pode ficar com a Harley, velho, você não precisa vender, é um motor, é um motor varetado, pô, motor simples, mecânica básica, simples, entendeu, tem suas nuances, não é qualquer um que mexe, não posso tirar o mérito dos mecânicos, mas é um motor simples, básico, foi essa a ideia da Harley, fazer uma moto, pô, vamos pra todo mundo, todo mundo comprar, todo mundo ter, aí vai se, aí tem o branding, né, pra você, é, dar valor através da marca, do logo, vender camisa, esse cara, o Zaits, ele sabe vender roupa, ele sabe vender sapato, ele sabe fazer branding, ele era da Puma, a Puma tava na bancarrota, ele, ele entrou na Puma, e transformou a Puma, numa marca, é, que todo mundo usava, camisa Puma, até o piloto de Fórmula 1 lá, o menino campeão, ele, usava Puma, na época, então assim, virou uma marca, cool, aí os caras da, da, da Harley, eles viram esse cara como, bom, já que a gente vende boné, quem é que tatua o Royal Enfield no braço? Pouca gente, mas você vê lá, o cara tatuando o Harley no braço, então o cara usa boné, o cara, hoje tem uma galera usando Royal, né, mas quem é que escreve, vamos lá, Honda, quem é que tatua a Honda no braço? Honda, Honda, e a Marra, até a outra, até tem, os caras que fazem, eu não vou chamar de maluco não, eu não vou chamar de maluco não, mas não é muita gente, eu não tô dizendo que o cara que faz isso é bobão não, muito pelo contrário, mas por exemplo, aqui nós fizemos umas lives aqui, com o pessoal que tem Harley, né, então teve a, a Carla, teve o Domingos Bruxo, e aí são pessoas que tiveram a mesma opinião da Harley, porque eles falaram que o lance da Harley, ela vira um estilo de vida, perfeito? Porra de estilo de vida, caçada. Não, vira tio Chico, porque você faz amigos na concessionária, toma café da manhã, todo mundo. eu não tomo café da manhã nessas porra não, eu saco. Todo mundo, tem os caras que usam camisas de xadrez, lá, tem a casa de xadrez, lá eu uso camisas de xadrez, entendeu? E vai todo mundo igual, parece uma dança de quadrilha lá, não tô generalizando, tá galera? Tô só ironizando, porque o que acontece, isso que eu tô falando é um estilo, é um estilo. Eu tô entendendo, eu tô entendendo, porque eu tenho amigos que tem o lifestyle da Harley, eu entendo. É o lifestyle da Harley Davidson, entendeu? E o cara, o cara tem a jaqueta, tanto que já virou o bordão jaquetinha. Jaquetinha. O Carlos Gonzalez que inventou isso, beijo Carlos. Jaquetinha. E cara, aí agora tem a, por exemplo, meus amigos, tá? O Adrian, e o Gabriel, nós fomos fazer um rolê. Cara, por coincidência, os dois tinham pet, os dois tinham pet bob. Cara, eu cheguei no lugar, os dois estavam iguais, iguais. Estilo Harley Davidson, tá? É. E eles não se conheciam, eles não se conheciam. A gente combinou o passeio, os caras foram, eles estavam iguais. Mas eu não tô falando que é falta de originalidade, nada do tipo. Não, também não. É o estilo que o cara chega lá na posicionária, entendeu? E falam, e às vezes, ou o cara tá entrando nesse mundo agora, ou o cara tá chegando, o cara tinha uma scooterzinha e deu um puta upgrade pra esse tipo de moto, ou então o cara andava num outro estilo esportivo e caiu pra esse estilo de moto, chegou na posicionária, venderam aquela ideia, entendeu? E o cara abraçou e gostou. E, cara, normal. E até aí, Tio Gico, não tem problema o cara seguir esse estilo ou não seguir. Concordo. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora, quando o cara, aí na hora que o cara fala, na hora que ele entra no fanatismo, aí volta lá de novo no fã bobão, lá atrás que a gente falou, que aí existe problema. Porque, cara, uma coisa nítida, o cara paga, o cara tem a Harley Davidson, só que é o que você falou, o cara faz a tatuagem, o cara põe a jaqueta, o cara põe a roupa, o cara põe tudo. Aí o cara tem aquele estilo de... Ele compra o pacote, velho. Você entendeu? Tem gente que não tem a condição de comprar esse pacote todo não. É caro, é caro, é caro, é caro, não é barato. Entendeu? Mas eu tô falando assim, que tem um... Mas eu entendi. O cara pega o pacote, o pacote, o pacote é o que? É o capacete, a jaqueta, a camiseta. Entendeu? E vai embora. Pronto. Aí você vê o cara, aí o cara virou o Harleyiro. Entendeu? Até aí, meu, beleza, se o cara gosta da marca, o cara se inveja, o cara se inveja, o que ele quer. O que o cara não pode, mano, é abandonar os próprios valores, entendeu? Porque ele abraçou a causa da marca. E aí, na hora que você, eu, o outro cara aí, que tem um conteúdo no canal, vem falar que a Harley tá sacaneando, tá sacaneando, cara, o mercado, tá sacaneando, o consumidor, tá sacaneando, o concessionário. E o cara defende, o cara defende, velho. E aí, aí é o seguinte. Ele ama a marca, ele abraçou a causa. É, se ele for acionista e ganhar dinheiro com isso, eu até entendo. Mas o cara, não sendo acionista e defendendo, é porque o cara é um idiota. Aí vai na palermice que eu falei no início. A paixão e a estupidez, elas estão muito próximas. Às vezes estão juntas, às vezes estão próximas, às vezes o cara é estúpido e apaixonado, às vezes o cara é apaixonado só. E tem isso em tudo quanto é marca. Só que na Harley tem muito, tem muito, tem muito estúpido, como tem muito só apaixonado, que entende. Então, meu vídeo, quando eu fiz os vídeos, não foi um só não, foram vários, eu criticando, eu estava em defesa dos concessionários, dos proprietários de Harley. Por quê? Pra você montar uma concessionária Harley, custa no mínimo quatro milhões, cara. Quatro milhões de reais. Nossa. Pra você montar uma concessionária básica. Aí você tem que pensar em ferramental, as plataformas, tudo Harley, tudo que a Harley diz. Aquele jogo, o jogo de ferramentas, meu amigo, é 20 pau uma parada daquela, 20, 30, 40, 50, com dólar alto, isso vai pra estratosfera. Eu acho que nem é mais quatro milhões, eu acho que já deve estar, se não o dobro, ou uns 10 milhões, porque eu falei quatro milhões quando o dólar não tinha pipocado. Mas agora deve estar uns oito milhões pra você abrir uma concessionária Harley. Cara, não é pouca coisa, é muito caro. E tudo que a Harley manda, tudo, ferramental, equipamento. Cara, o Paulinho Garage Hand, de Campinas, que ele é preparador de Harley. Cara, eu já fiz algumas entrevistas com ele, que ele me mostra um equipamento que ele tem pra poder fazer, pra poder conectar e ver os erros, os códigos de erro da Harley, o scanner, é 20 mil reais, cara. 20 pau, é uma ferramentinha, 20 pau, cara. E ele é uma oficina. Então, não é barato. Eu tô falando de um cara que não é autorizado, mas ele é um dos melhores preparadores de Harley do Brasil, Paulinho do Garagena, em Campinas. Então, eu pensei, cara, tá tendo uma sacanagem geral. A Harley, ela está debandando o país, está, aos poucos, ela tá diminuindo suas operações. Pode ser que ela vá embora? Pode. Mas eu, como analista, analista de moto, e a mesma coisa que o analista de mercado faz, o que que é? O cara que você tá lá, tomando conta da sua carteira de ações, ele tá o dia inteiro observando o mercado. Então, ele vê, se o CEO ou uma empresa comete alguma bobagem durante o dia, ou lança alguma nota, ou faz algum produto errado, qualquer coisa que aconteça, num dia, as ações despencam. E aí, o que que acontece? Se perde dinheiro, o analista, ele tá ali pra analisar ou um longo espaço de tempo ou um dia. E ele vai dizer, vou tirar o dinheiro dali, vou botar ali, não vou comprar aqui, vou vender. Então, é isso que eu faço. Eu estou analisando o mercado. Só que eu tô analisando o mercado de Harley a longo prazo. Eu tô dizendo o seguinte, o CEO, ele falou muita bobagem. Ele falou que Harley vai ser pra poucos. Ele deixou isso claro, ele não citou isso, mas ele deixou claro que Harley vai ser pra poucos, vai ser pra quem quer ser Harley, quem quer ter uma Harley, não sei o quê. Ou seja, no matter what, quem quiser, quem tiver dinheiro, paga, quem não tiver, se lasque. Então, cara, tem vários gringos, quando esse cara soltou isso aí, de canais que tem Harley, ficaram imputecidos. Tem um cara que é milionário e ele viaja o mundo inteiro de Harley. Ele disse que não iria mais fazer de Harley, porque ele não tava de acordo com a política da Harley. Eu esqueci o nome do canal do cara. É um cara espetacular, aquele rol do mundo inteiro, de Harley. Ele mete a Harley tudo quanto é lugar. É rico, milionário. ele disse, não vou mais fazer com a Harley, porque ele não tava concordando com a política da Harley. E aí, a gente tá recebendo essa salivada aqui, a Harley tinha 26 concessionários do Brasil. Vão fechar 12 a 15. É muito possível que até o final do ano a gente tenha 10 concessionários Harley no país. O que isso significa? Menos motos rolando, menos assistência técnica rodando, menos possibilidade da gente fazer a manutenção da nossa moto na assistência técnica autorizada. Tudo bem, a gente tem algumas outras oficinas que não são autorizadas, mas aqui no Brasil a gente tem uma coisa chamada lei Ferrari. Quem tem moto na garantia tem que levar moto na garantia. E aí? Quer dizer que o cabra que tá no Nordeste lá, que não tem concessionário Harley, que algumas cidades tinham e não tem mais, vai ter que fazer em São Paulo? Vai ter que botar no reboque e levar pra São Paulo? É isso? Vai ter que trazer aqui pra Salvador? Então, eu vi isso na visão geral e que impacto que nós, proprietários de Harley, podemos ter. E aí, pra fechar essa parte da Harley, do meu ponto, é o seguinte, a longo prazo nós vamos ter peças mais caras, manutenção mais cara, motos mais caras, porque você vai ter menos moto no mercado. É a estratégia da escassez, velho. Galera, pode procurar aí no YouTube, no Yotoba ou no Google, estratégia da escassez, isso é uma estratégia de marketing, é uma estratégia comercial e de marketing, você entrega menos, distribui menos produto, pra esse produto ficar escasso e valer mais. Hoje, eu li uma nota de que uma marca de relógio é um relógio caríssimo, vai deixar de produzir o relógio, sabe por quê? Sabe quanto é que custa o relógio? 177 mil dólares. É um relógio, é um relógio, uma bosta de um relógio, uma bosta de um relógio. Aí, eles decidiram parar de produzir o relógio. Sabe por quê? Porque muita gente estava usando o relógio. Muita gente estava usando e o relógio estava perdendo o valor, deixando de ser um relógio exclusivo. Isso é a estratégia da escassez. É isso que esses FDP lá de New York querem fazer. E você é o otário da vez. Você não, Júlio, mas você que está assistindo e que está achando que Harley é meu Deus do céu, você vai ser o trouxa da vez. Assim como eu também, que eu gosto da marca. Então, o que a gente tem que fazer? Observar. Se não der para comprar, não compre. Aí, a gente vai ver um sucateamento de Harley aqui no Brasil. Até chegar o momento que vai ficar inviável, velho. Vai ficar inviável. E fica, só para... A última coisa de Harley, só para ver o que você acha. Por exemplo, a Harley, ela fez uma campanha de inclusão muito legal quando ela foi lá e patrocinou o Sons of Arms. Certo? Todo mundo está de Harley naquele filme lá. E foi uma ação de marketing. Foi? Ali, meu, foi uma ação espetacular, cara. Foi um negócio para inclusão. Cara, vamos vender, vamos... Entendeu? Cara, e você virou tudo. Entendeu? Matou. E aí vai de encontro com o que você está falando. E foi o senhor que... que entrou em depressão. Esse CEO que liberou isso, o cara quase morreu de depressão, cara. O cara quase se ferrou. Foi o CEO antes dos AIDS. O cara sofreu na pele. Muito. Porque não vendia. Ele tentou de tudo. O cara fez, meu. Mas aí, o cara... Pode ser, né, meu? Vamos ver. Se o cara está fazendo isso, deve estar com bala na agulha, né, meu? Porque vai ficar um bom tempo sem vender, né? Cara, a tendência é projeto ribanceira, cara. Eu não acredito que a Harley... E aí, deixa eu só fazer o porquê que eu acho que a Harley não vai conseguir com essa estratégia. Por quê? Eles vendem moto para velho. Velho. Velho barrigudo. Velho barrigudo. Então, eles vendem moto para esses velhos. O pessoal da cúpula lá de Milwaukee é de velho. Os velhos lá dos Estados Unidos, que são o maior público consumidor, eles querem a moto do jeito, daquele jeito ali. É velho. O povo lá da Europa não quer saber de moto de velho. Eles estão migrando para a moto elétrica, eles estão migrando para a moto mais econômica, moto mais tecnológica, menos é mais. Pode ver, tudo lançado na Europa, ou é bicilíndrico, moto quadricilíndrica está indo para o espaço. E tudo é tendência na Europa, tanto que a maior feira de motocicletas do mundo é na Europa. Não é nos Estados Unidos. Estados Unidos não é referência para zorra nenhuma em relação à moto. É Europa. Europa é tendência. E os caras lá, eles querem menos poluente, moto mais tecnológica, menos poluente e mais custo-benefício. Tanto que a BMW, essa última, os caras estão fazendo a moto com... Gente, a moto faz 22 km por litro. É um mastodonte, cara. É barato você ter uma moto dessa lá. Você... Consumo de combustível? Aí os caras ficam dizendo Ah, você quer economia? Vai de pop? Aí eu comprovo, cara. Bicho, quanto mais cara a moto, mais econômica ela é. Você não precisa pagar... Ah, quem tem moto grande não se preocupa com gasolina. Ô, é um pensamento estúpido. É um pensamento de gente estúpida. Provavelmente é um pensamento de quem nunca teve dinheiro. Sabe? E que fica contando o Nica para pagar o cartão no final do mês que gastou tudo em combustível. O cara que tem dinheiro, o cara rico, ele gasta menos. Ele compra um carro que é muito mais econômico. Esquece aquele tempo do Land Rover que fazia 4 por litro. Não existe mais isso, não. Quem compra a Land Rover que faz 4 por litro é resto de rico. É o cara que pega resto de rico, pô. Que sempre quis ter um Land Rover. Pegou o carro cansado aí já, né? É, pô. E aí a Harley, por que a Harley vai para o buraco? Porque tem motos ultrapassadas. As motos não tem nada demais. E o cabra que vai pagar 100 mil, ele quer ter conforto. E Harley não é confortável. Para você ter uma Harley confortável, você tem que pagar aquelas motos de 120, 200 pau. Essas motos mais caras vão chegar aqui no Brasil a 200 pau, filho. Ó. Vai. Aí, sabe o que que os caras fazem? Vão migrar para a Harley ou para a BMW, para a Triumph. Tá assim de gente vendo. Cara, ó, faz uma pesquisa de mercado, você que está me assistindo aí. Vai olhar o tanto de gente que está abandonando o Harley vendendo para ir para a BMW e para a Triumph. Faz essa pesquisa aí. É muita gente, muita gente. Muita. Muita. Quando eu fui na Serra do Rastro lá, eu conheci um pessoal, o pessoal chegou tudo de Big 3, assim, e eu era o único que estava de custom, estava com a Drag Star na época ainda. E eu comecei a conversar com os caras, e tal, e, meu, estavam em 6, 7 motos por aí. Todos, todos, vieram de Harley. Ex-raileiros. Todos. Ex-raileiros. Todos. Três andavam juntos na época de Harley e tudo com o Tiger ou o BMW. Tudo Big 3. É isso. Velho, não aguenta. Não aguenta Harley, velho. Se o velho for mais alto, ele vai de BMW ou de Tiger. Se o velho for baixinho, ele vai ficar, meu Deus, eu preciso de uma moto que tenha. Aí ele vai para uma 750 da BMW, ele vai pegar um banco, aquele banco mais baixinho na Tiger, mas ele vai, ele não vai ficar na Harley, porque não se iludam. Essa história de que Harley é confortável, não é. E eu não estou fazendo a crítica não compre Harley. Não é isso não. Eu amo, cara. Eu não consigo vender a minha moto. Se alguém me oferecer, eu não vou vender. Eu amo a minha Harley. É a moto mais divertida que eu tenho. Divertida. É a mais divertida que eu tenho. Cada vez que eu rodo na minha moto, eu tenho orgasmos múltiplos. É show, velho. É uma maravilha. É um troço inexplicável. Por isso que a gente se apaixona por Harley, velho. Porque é um troço. É maravilhoso. Mas não vale isso. Então a Harley tinha que ter uma política inclusiva, sabe? Eu não estou falando pobre comprar Harley. Eu não tenho essa utopia. Mas pelo menos... Não é. E o cara não vai ter condição, né, Tio Chico? Não vai ter condição. Não vai ter condição de manter. O cara está acostumado a trocar óleo e pagar R$28,00 no litro de óleo. Na hora que ele for trocar o óleo de uma Harley, vai gastar R$600,00. Mas sabe quanto é que é? Ou mais, né? Quantas motos? É. Sabe quantas motos a Harley daqui de Salvador vendia por mês? 23 motos por mês, cara. Você tem noção? A moto mais barata da Harley em 2019 era a Iron 883. R$40,00. Eles vendiam 23 motos por mês. Bicho! Era muita venda. Sendo que não era só moto de 40 pau, não. Os caras vendiam moto de 40, de 80, de 100, de 110. Meu irmão, 23 motos. É ruim? Claro que não é ruim. A aba também vendia muito, cara. A aba vendia demais, velho. Mas é o que a gente está falando. Eles ficavam numa região que o foco não era o público A. Passava lá um público A? Passava. Mas passava o B, o C, o D, entendeu? E aí o cara que estava migrando tinha uma moto que já tinha pagado e aí ele queria fazer um upgrade. Ele ia lá, encostava a moto e levava uma, entendeu? Aí ele começava... Eu vou começar numa Harley. Ah, vou começar por baixo, né, velho? Não, mas a Harley... A Harley, ela tinha bons planos de financiamento. Ainda tem, inclusive. Então, classe média... Eu não vou nem falar C e D. C e D não alcança a Harley. É muito caro, velho. Mas o público B... Talvez o C pegasse uma Harley, sim. Mas o D não. Mas, assim, o público B, como eu faço parte, ele... Foi minha primeira Harley zero, velho. A minha outra não era zero. Era usada. Então, assim, nunca na minha vida ia imaginar comprar uma Harley zero. Quando na minha vida... Eu ia pensar, cara, tem uma Harley zero. Eu toquei o sino, velho. Sabe? Essas frescuragens todas. Esse simbólico. Sabe? Então, tudo isso eu passei. Por quê? Porque a Harley era muito acessível até 2019. Plano de financiamento ótimo. Taxas de juros baixas. E muito... Parceria com alguns bancos. Então, assim, estava legal, cara. Estava legal. Mas aí veio essa crise. O dólar estourou. Foi uma crise global. A Harley se prejudicou também muito. E aí veio esse cara com essa estratégia. Eu acho que essa estratégia não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. E aí esse cara não vai ficar na Harley. Ele vai ser botado pra fora. E vai chegar um outro CEO que vai trazer tudo de volta. Sim. Essa é a minha aposta. Também acho. Também acho que não vai fugir dessa linha, não. Bom, Tico. Então, vamos pra temporada mais recente aqui. Depois, olha aí. Qual coisa a gente passa nos comentários. Temporada mais recente. Eu participei. Tive uma breve participação aí. Consórcio. Consórcio. É. O cara tá brigando até com a dona Luísa lá do Magazine Luiza. É, Magazine Luiza. Comprei briga. Gente, mas é assim. Eu vou falar a minha opinião do consórcio também. Consórcio é bom. Pra mim, eu acho que é só uma única situação. Aquele cara que tá começando do zero. Não tem pressa. E não sabe juntar dinheiro mesmo. E é o primeiro veículo tudo. Aí eu acho que talvez seja uma alternativa. A melhor alternativa? Não, não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é você ter a disciplina de conseguir juntar o dinheiro. Você vai juntar o dinheiro, você vai comprar muito mais rápido do que você ficar participando de... De consórcio. Eu falo. Você falou, né? Você já foi trouxa que você já participou de consórcio, né? Isso. Eu sou um trouxa em reabilitação. Eu sou um trouxa em reabilitação. Eu também. Porque eu já financiei carro sem entrada. 60 parcelas, entendeu? É, eu também. Eu já... Uma vez eu... Foi até que eu mandei no vídeo do seu canal lá. Eu comprei a Versys. E transferi o consórcio pra mim. Mano, que cagada que eu fiz. Eu pensei que eu tava fazendo um negócio da China. Cagada. Porque se eu quitasse... Não pagava a moto, velho. Eu ainda ia ficar devendo ainda. Você entendeu? Por quê? Na hora que eu pensei... Pô, quando eu for quitar isso aqui, vai abaixar e pronto. Tô feliz. Meu, nossa. Eu tinha medo de andar com a Versys. Por quê? Se eu roubasse, eu ia ficar no prejuízo. Eu nem conseguia outra moto de volta, entendeu? É verdade. Na hora de quitar com a financeira. Então, cara, eu não andava à vontade. Eu adorei a Versys, cara. Talvez, acho que é a moto mais divertida que eu tive, no caso. Mas eu andava morrendo de medo. Porque mesmo se eu fosse roubado, se eu pagasse, eu não ia receber dinheiro. Não ia ficar... Aí em São Paulo é ruim? É perigoso ter uma Versys aí em São Paulo? É, velho. Você tá no nível da... Tá no nível da Verstrom, né? Não é a mais roubada, não é a mais avisada, mas... Você já não anda em paz, velho. E roubam, né? Esse dia agora, meu amigo aqui, roubaram a Verstrom dele. E empurraram ele da moto, derrubaram, esculacharam ele, meteram a arma na cara e levaram a moto dele. Aí depois veio no guincho lá, que acabaram com a moto no pancadão. Verstrom, velho. Verstrom. Tipo, a Versys ainda é magrinha perto da Verstrom, né? Tipo, roubou só pra usar o negócio da Verstrom. Esse é o pior dessas motos aqui em São Paulo, tio Chico. Porque se o cara pega a sua moto e some, beleza. Se eu seguro, beleza, né? Aí não, cara. Aí, como o seguro aqui em São Paulo é muito caro, então a galera acaba migrando, fazendo o surrai, geralmente, tá? Fazendo essas motos. Porque aí é 880. Ou o cara rouba e furta ou perca total. Agora, se o cara acha a moto, velho, cara, é horrível. Porque a moto volta zoada e você vai ficar com ela sem os reparos, se ela não deu PT, entendeu? Então, é muito... É um dos motivos de eu não morar aí, sabia? Você acredita? É o motivo de eu passar. É o motivo de eu passar. Você acredita que se hoje, eu morando em São Paulo, eu ganhasse 100 mil reais, eu não iria? Eu não iria. Não, não duvido. Não iria? Eu já morei aí em São Paulo. Eu já morei. Eu já morei em Salvador, cara. Tem outra pegada bem diferente do que aqui em São Paulo. Eu já morei aí, cara. Eu já morei aí. E aqui a gente pode ter qualquer moto, cara. Ainda. Ainda. Eu tô falando pra você, porque aí eu vendi a Versys, aí eu fiquei um tempo sem Versys e voltei pra moto agora. E eu peguei a T100, que eu ando com a paz que eu tinha na Drag Star. Que legal, velho. E eu ando tranquilo, paro no farol, tal. Ninguém sabe o que é, né, velho? Então, na hora que a gente tava falando da T100, lá em cima, o cara, o Maurício, ele misou. Ele falou que a T100 é uma turuna de baú. Que eu botei baú na minha e falou que tivesse uma turuna. Eu vi, eu vi. Boa. Cara, mas a T100 é massa, velho. Putz. Não, é uma moto sensacional. É massa. Sensacional. Eu comprei a minha, negociei bem, ganhei na compra. Então, e aí o que eu vejo, cara? Eu vejo poucas alternativas, né? Voltando ao lance do consórcio. Certo. Então, o cara que eu acho que pode valer do consórcio, que pode se dar bem no lance do consórcio, é esse camarada do zero. Do zero. O cara, primeira moto, primeiro veículo, ganha muito pouco. E a única chance dele, se ele não pagar o consórcio, ele nunca vai ter a motinha dele, porque ele ganha ali o piso ali, entendeu? Eu acho que, ou então, aquele jovem. Tirando isso, cara, eu não acho bom negócio. Eu acho, cara, que é furada. E aí eu vi o... Vou te dar o meu pensamento aqui. A gente é de uma época que não existia fintech, né? Bancos digitais. A gente é velho, cara. Né? Né? E aí é o seguinte, cara. É fato que a população brasileira não tem acesso à educação financeira. Não temos. Nossos filhos não... E nós, nós não fomos educados assim. Na escola. Eu acho, e uma das coisas que eu vou abraçar, é que as crianças e os jovens tenham educação financeira. Os americanos, eles têm... Os norte-americanos, eles têm uma aula de... É uma aula bem básica, mas é de educação financeira, eu acho que sim. Finanças, alguma coisa do tipo. Gente, é o básico. É você saber o que entra e o que sai. E você saber guardar, economizar e entender o que você pode fazer nesse mundo do mercado. É básico. Então, a gente... O que que acontece? Esse é o primeiro ponto. O brasileiro, ele não tem educação financeira. E o pior, o brasileiro é imediatista. Ele quer tudo pra ontem. Ele quer a moto nova. Ele quer a moto que sai, a mais nova. Isso é uma coisa nossa. Por mais que a gente pense assim... Não, mas, cara, é nosso. A gente é assim. A gente não tem poder de consumo, mas a gente quer ter a moto zero. O iPhone 12, que custa 10 mil reais. 12 mil reais. O cara quer ter... Ele vai fazer 24 prestações de mil reais. Ele vai comprar o iPhone 12. Ele vai comprar, porque ele quer ter. Ele quer estar no topo. Não é só pela questão dele querer tirar onda com o vizinho ou com o amigo na balada. Não é isso, não. É porque ele quer ter. É uma coisa que a gente aprendeu lá nos anos 80, cara. Anos 70, anos 80. A gente aprendeu isso, né? E o marketing é muito forte na cabeça do brasileiro. Eu não digo nem nos anos 60, mas eu acho que a partir dos anos 70 teve um marketing muito forte. A gente chupou muita coisa dos americanos. Só que os norte-americanos, eles têm dinheiro. Eles podem comprar. É, e isso que você falou do marketing e do que a gente metia os pés pelas mãos, eu falo aqui. Foi quando eu comprei a minha Twister. Que eu peguei ela zero. Entendeu? E, cara, sei lá. Acho que na época eu ganhava, sei lá, mil reais. E abracei uma parcela de 400 reais, velho. 40% do meu orçamento, velho. Olha a loucura. Olha a loucura que a gente fazia, cara. Pra quê? Pra ter a moto. Aí saí todo felizão, né? Com o seguro da concessionária lá. Eles faziam um esquema na Honda, né? Eles faziam isso. Meu, no ano seguinte, na hora de renovar, o seguro estava 3,200, velho. Pra Twister, em 2007. Na hora de renovar o seguro. Entendeu? E eu saí todo feliz que era 1,600 em 2006. Então, pensa. 3,200 reais no seguro de uma moto 250 em 2007, velho. Entendeu? Porque era das motos mais roubadas na época. É, na época era. Você faz a conta hoje, quanto é que deve ser de uma CG? Ou de uma XIA-300? E a loucura que a gente fazia, velho. Só pra estar na moda. Só pra estar na... Nada mudou. Nada mudou. De 2006 pra cá. Nada mudou. Continua assim. Mudou a galera. Só que eu sou outra galera que faz essas loucuras, né? Exato. E aí... A gente já calejou. Continuando esse raciocínio, é o seguinte. Essa mesma galera, porque é tudo brasileiro. Nós somos todos iguais. Eu também já fiz cagada, assim. Então, eu não tô dizendo. Ah, porque eu sou melhor do que todo mundo. E eu sou o soldão. Não é não, gente. Eu tô falando como um trouxa em reabilitação. Eu já caguei. Já errei tudo, velho. Tudo que eu podia errar. Já comprei carro sem dar entrada. Entendeu? Em 2010, eu comprei um carro. Meu Deus do céu. Sem entrada. Eu fui no shopping passear com uma ex-esposa minha. Eu era casado, na época, com a minha primeira ex-esposa. Fui passear no shopping. Foi a época do Brasil. Sabe? Lembra do Cristo lá decolando? Lembra daquela época? Lembro, lembro, lembro. Era essa época. Bicho, o Brasil nunca vendeu tanto carro na vida. Na vida do Brasil. Na existência desse país. Nunca se vendeu tanto carro quanto em 2010. Você ia no shopping. Você comprava um carro. Você ia no mercado. Você comprava um carro. Tinha gente lá pra vender carro. Aí eu fui. Entrei lá no shopping. Tinha um feirão da GM. Lá. Cara. Os feirões, velho. Era muito feirão. Nossa. Era muito, velho. Comprei um Celta, velho. Comprei um Celta. Comprei um Celta lindinho. Esse Celta é carro guerreiro, velho. Celta é carro bom, velho. Eita. É bom, é bom. Só entra água ali naquela bandeja do... Ela enferruja. A bandeja da bateria ali. Aí... Cara, mas é um carro guerreiro. E aí, comprei esse carro. Sem entrada, velho. Você acredita? Sem entrada, bicho. Você ia lá pra passear e levava um carro. Eu fiz isso, velho. Cara. Comprei. prestações de R$ 758,00. A Celta é mais nova que o meu. Que o meu foi R$ 690,00. Meu irmão... Não, o meu foi em 2010. R$ 758,00. Mas é porque eu botei ar-condicionado. Botei algumas paradas... Vidro elétrico. O meu não tinha nem direção. Não, não. Eu tive que escolher se eu botava direção, vidro elétrico e ar-condicionado. Aí eles estão... Sem direção. Vai... Vidro elétrico e ar-condicionado. Aí eu tinha ar-condicionado, vidro elétrico. Mas não tinha direção. E aí, cara... Minha primeira desgraça na vida foi ter comprado esse carro. Aí sabe o que aconteceu? Depois eu perdi o emprego. Fiquei uns meses sem poder. Eu já tinha pago metade do carro. Metade do carro. Metade. Ou seja, eu já tinha pago o carro todo. Na nota, o carro custava R$ 24.000. Eu já tinha pago R$ 26.000 ou R$ 28.000. Pro banco você pagou os juros já. Paguei os juros. E aí eu perdi o emprego. E aí eu comecei a não pagar o carro. Eu disse... Cara, eu não tenho condição. Não tenho. Aí eu entrava em contato e disse... Gente, eu não tenho condição de pagar. Preciso renovar. Vamos negociar, negociar. Aí o banco... Aí depois eu deixei. Deu louco. Na época não tinha esse negócio de apreensão. Como tem hoje. Hoje você perde mesmo. Já foi. O cara vai lá. Pode invadir aqui o condomínio. E chegar aí. Pegou e levou. E vai. Mas na época não podia. Você tinha que entrar com a ação. O banco tinha que entrar com a ação. E aí muita gente se aproveitou disso. Eu me aproveitei disso. Pra tentar segurar. Postergar até eu poder pagar. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei um tempão sem pagar a prestação. Chegou a minha dívida a quase 100 mil reais de juros. Em cima de juros. Juros em cima de juros. E aí eles me ligavam e falavam. Senhor Francisco, você está devendo 180 e não sei quantos mil. Eu não estou devendo isso. Eu sei que eu não estou devendo isso. Vocês estão fazendo uma aplicação de um juros equivocada. E isso é errado. Se a gente for pro pau, se eu entrar na ação judicial, eu ganho. Eu sei disso. Vocês estão querendo me ameaçar. E eu sei dos meus direitos. Então vocês não vão conseguir me enganar. Então vamos fazer o seguinte. Aí eu consegui trabalhar. Trabalhei. Cara, fiz uns trabalhos loucos aí. Trabalhei, trabalhei. Trabalhei no carnaval. Trabalhei no seu homem. Juntei o dinheiro. E aí eu liguei pra eles. Por isso que eu estou falando de consórcio e de planejamento. Primeiro eu tenho que contextualizar falando dessa desgraça na minha vida. pras pessoas poderem entender que eu não estou falando isso de confusão. Que eu nasci rico, entendeu? Ah, o cara está falando isso porque o cara tem não sei quantas motos. O cara é rico. Não, gente. Eu já caguei. Eu já disse que sou um trouxa em reabilitação. E eu estou contextualizando pra vocês entenderem. E aí, resumo. Eu liguei, consegui uma grana. Consegui, acho que foi dez paus. Dez mil. Dez mil reais. E eu liguei pra eles. Liguei pro banco. Que já tinha transferido a dívida pra um escritório. O banco, ele vende a dívida. O banco, ele faz o seguinte. Ele já não pagou. O banco não é otário, gente. Já está pago o carro. Está pago. Já estava pago. O que o banco fez? Ele vende a minha dívida pra um escritório. De cobrança. E aí, o que o escritório de cobrança levar? É lucro pro escritório. E aí, o que eu fiz pra eles? Eles me disseram, ah, você tem não sei quantos. Eu fiz, ó, eu vou pagar dez mil. Eu tenho dez mil aqui. Não, o senhor está devendo oitenta e não sei quantos mil. Eu disse, olha, eu não vou pagar oitenta. Converse com... Aí eu fui muito educado. Conversei com o operador. Porque ele não tem nada a ver com isso, né? Eu não vou maltratar o operador. E aí eu disse, ó, conversa com o sugestor. E veja se ele tem interesse. Se vocês tiverem interesse, vocês me ligam amanhã. No mesmo horário, eu vou atendê-los. Eu estava no trabalho na época. E eu vou pagar dez mil reais. Você faz o boleto. Eu vou checar. Presta atenção, viu, galera? Checa os dados pra não parecer... Hoje tem pilantra, viu? Tem pilantra que liga pra você que você deposita dez pau. E aí você está lascado. Você tem que ver se bate com o banco direitinho. E se o nome lá do boleto bate com a empresa. E se a empresa está vinculada ao banco. E aí eles me ligaram no dia seguinte. Ó, seu Francisco, beleza, eu conversei aqui. Dez mil reais, mas o senhor só pode pagar até amanhã. Eu disse, não. Eu vou pagar em 48 horas. 48 horas eu pago. Tá bom? Tá bom. Então a gente vai mandar o boleto por e-mail, tá? Beleza. Isso tem os oito anos, tá? Dez anos. Não, oito anos. Isso aconteceu. Tem oito anos. E aí fui no dia seguinte. Foi o tempo pra eu poder ligar pro banco. Checar tudo. Se o boleto era verdadeiro. Se a empresa existia. Se aquela dívida ali batia com a empresa. Porque eu não ia depositar dez pau. Pagar um boleto. Tinha uma empresa que eu tinha um telefone. Vai que era um estelionatário. E eu tirei um dia pra poder ligar e levantar tudo. Os caras disseram, não, beleza, essa é a empresa mesmo. Pronto, paguei. Dez pau. Dívida sanada. Mas perdi dez pau. Esses dez pau podiam servir pra outra coisa. Por que que eu tô contextualizando isso? Porque em dois mil e dezenove eu fiz um consórcio. Me achando porretão. De uma tracer. Novecentas. E aí eu vou dizer aqui no teu canal quanto é que eu pagava por mês. Eu pagava mil reais por mês. Mil. Mil. Mil reais por mês. Eu não falei nem isso no meu canal. Nenhum vídeo. Mil reais. Eu paguei por quatorze meses. Quatorze. Quatorze. Mil reais por mês. Isso em dois mil e dezenove. O valor de cinquenta mil reais. A moto. Eu pagava mil. Era novecentos de alguma coisa. Mil. Beleza. Pagava. Dá pra pagar. Eu trouxão. Pensando assim como você. Não. Não como você. Mas como você falou. Eu não consigo segurar o dinheiro. Guardar meu dinheiro. Cara. Eu tô dizendo porque eu pensei assim. Por isso que eu tô dizendo. Muita gente me acha o cara arrogante. Eu sou mesmo. Mas eu. Na hora de dizer. Eu paguei. Eu fiz. Eu fiz erda. Eu tô contigo. Eu também sou trouxa. Aí muita gente. Tem empatia por mim. E diz. Pô. O cara é gente da gente. Ele tem esse jeitão aí. Mas ele também cagou no pau. Então por isso que eu tô dizendo. Eu fui trouxa. Eu achava também. Que eu não conseguia guardar meu dinheiro. Isso em dois mil e dezenove. Ali. Ali. Eu também achava que eu não tinha capacidade de guardar meu dinheiro. E que o boleto. Era a melhor opção. Pra eu poder ficar dando dinheiro. Porque o boleto. Pelo menos. Era uma obrigação. Porque eu nunca tive educação financeira. Esse é o engano. Essa é a maior tolice. Entendeu, Júlson? É a maior tolice da gente. Achar que o boleto vai nos obrigar a ganhar. Vai nos dar. A disciplina. Disciplina. Isso. Obrigado. A disciplina de pagar. Porra nenhuma. Desculpa. Josta nenhuma. Zorra nenhuma. Não, filho. O que dá disciplina é você mesmo. É você chegar e dizer assim. Eu vou guardar meu dinheiro onde eu quero. E esse dinheiro vai trabalhar pra mim. E aí foi esse o problema. Paguei por 14 meses. Perdi o emprego em abril do ano passado. 2020. E aí lasquei-me. E aí eu parei. Cortei tudo que eu tinha que cortar. Porque eu perdi o emprego. E eu disse. O consórcio vai pra casa do chapéu. E eu pagava dois consórcios. Eu pagava 500 pau no consórcio Renault de um carro. E eu pagava mil no consórcio da Tracer. Eram 1.500 paus. E eu ganhava bem. Fora o trabalho aqui. Então eu pagava bem pra caramba. Eu tava pagando mesmo. Vamos nessa. Pagava planta de saúde pros meus filhos. Show de bola. Vai ver a parada aí do negócio. Mas me deu uma rasteira. Cortei tudo. Aí fiquei. Também o mesmo período do consórcio Renault. Que eu me lasquei. Consórcio em Bracom, eu acho. Me lasquei. E o consórcio Yamaha. Por quê? Porque eu ia pegar essa moto em 2023. Cara. Eu não tava afim de... Eu já tinha Vestron, cara. Eu já tinha Vestron, filho. Eu não queria pegar a Tracer agora. Era uma moto pra pegar depois. E aí qual foi o meu erro? Por que que eu não... Eu já era cliente Nubank, velho. Por que que eu não peguei o dinheiro? Esses mil reais. E não coloquei no Nubank, velho. O Nubank rende... Acho que 100% ou 200% do CDB. Parada dessa. Eu fui burro, velho. Estúpido. Anta. Imbecil. Zé. Idiota. Você conseguiu vender a carta, pelo menos, tio Chico? Não. Não é isso, cara. Não perdeu tudo. Não, não perdi tudo. Mas o que que acontece? Quando você para, você só vai poder pegar o dinheiro em 2023, quando acabar o grupo. E você vai ter que pagar as taxas, as taxas administrativas. E aí, dos 14 mil que eu tenho, provavelmente eu vou receber 10. Em 2023. Em 2023. Esse é o problema do consórcio. O consórcio, ele além de te, se você não aguentar pagar, ele pega o teu dinheiro, você não tem lucro nenhum. Aí tem gente que vai dizer, ah, mas rende, não sei o que. Rende é uma porcariazinha. Um nada. Rende, entendeu? Vai render, mas não rende tudo isso. Eu vou ter que pagar as taxas administrativas. Então, esses 4 mil, provavelmente eu vou perder, só vou receber 10. 4 mil é muito dinheiro. E eu não posso pegar o dinheiro no momento que eu desisti. Não posso. Então, se eu tivesse aplicado isso no Nubank nos mesmos 4 anos, oh meu Deus. Os 14 mil que tivesse parado no Nubank, em 4 anos, provavelmente eu teria ganho aí uns 2 mil reais. Ou mil. Entendeu? Então, consórcio é uma furada. Consórcio não vale a pena. Não, ele valeu, aí só essa questão. Ele valia a pena no passado, quando não existiam esses bancos. Quando a gente não podia ter essa lucrativa. Antes só tinha poupança, cara. E aí você tinha overnight, você tinha umas operações mais estranhas, mais perigosas, e que não eram tão acessíveis assim. Hoje, qualquer um de nós pode comprar Bitcoin. Você pode comprar ações. Você pode entrar tudo pela internet. Você vai lá e compra ação. Agora. Você pode abrir uma conta digital, numa fintech dessa, e aplicar teu dinheiro. Sem você ter que ligar pro gerente no dia. Oh, gerente, transfira meu dinheiro. Pô, há 10 anos atrás você tinha que fazer isso, velho. Mas hoje, não precisa, cara. Então, por isso que eu digo, o jovem de hoje, ele tem que ter consciência de que o dinheiro dele, ao invés dele pagar 300 contos, 500 contos pro consórcio, ele pega o dinheiro dele e guarda no Nubank. E deixa lá. Faz o mesmo que fosse um consórcio. Mentaliza, é um consórcio. E bota o dinheiro no Nubank, que vai estar rendendo o dinheiro dele. Show de bola, Tio Chico. Tio Chico, lá eu vou sair um pouco da moto pra gente fechar aqui. Bora. Cara, aí você começa a pesquisar e eu descubro que o cara é cantor, velho. É. O cara é cantor. Pra quem não sabe, Tio Chico é cantor, velho. O cara é cantor. Aqui, ó. Banda remota. Bernardo tá aí, é o meu amigo Bernardo do Rio de Janeiro. Bernardo e Anthony. O cara é cantor, velho. Aí foi surpresa pra mim, viu, velho. Na hora que eu chego lá, caí sem querer na página do Instagram lá, e o cara é cantor, velho. O cara, meu, rasga o verbo aí. Canta inglês, e canta forró, canta sertanejo, e canta música dos anos 80. Canta, meu, o cara é artista mesmo, velho. É. É um dos meus trabalhos. Um dos meus trabalhos. Eu sou músico há mais de 20 anos. Se era... Todo mundo odeia o Cris lá, né? É, o pai do Cris. O pai do Cris, né? Cara... Trabalhava com publicidade e o canal. É, eu trabalhava numa empresa, numa empresa de softwares médicos, né? Pixion. Uma empresa maravilhosa. E, infelizmente, teve que desligar muita gente, porque não tava dando. A empresa realmente não comportou. Mas é uma empresa maravilhosa. Eu trabalhava com capacitação, treinamento e capacitação à distância. É AD. Então, eu trabalhava com isso. Trabalhei em setores de marketing de algumas empresas. E trabalhei muito. Tipo, metade da minha vida profissional. Eu tenho 20 anos de profissão. Esse ano, eu completo 20 anos de profissão. Metade da minha vida foi com veículo de comunicação. TV, rádio, internet. Sempre com comunicação. E música, eu já sou músico há mais de 20 anos. E, cara... Sempre trabalhei com música, mas... Sempre fazendo show. Mas, de uns 10 anos pra cá, trabalhando mesmo com música. E aí, com essa pandemia, lascou tudo, cara. E a banda remota, a gente faz casamento, formatura. Então, é chamada banda baile. Toca tudo, velho. Tudo. É sob demanda. Então, a noiva, o noivo, os formandos, eles querem... Cara, tem uma aniversariante que já tá pago, inclusive. Ela ia fazer aniversário ano passado. 15 anos. Só que, não teve a festa. Por causa da pandemia. Então, essa festa tá marcada pra setembro desse ano. E ela pediu música coreana, velho. Coreana? É. K-pop. K-pop. Eu gosto de K-pop. E eu fiz. A gente fez o ensaio. Porque, quando chegou em setembro, pouco antes de setembro, a gente tava ainda na dúvida, né? Se a mãe da aniversariante queria que a gente fosse fazer o show dos 15 anos da filha dela. Só que a gente sabia que... Cara, se ela fizesse, ia dar zerda. Ia baixar a polícia. Ia mandar parar a festa por causa da aglomeração, tal. Decreto municipal. E aí a gente ficou só esperando a mãe dizer, olha, até então vai ter. Então, tá bom. Vamos fazer os ensaios. Fizemos o ensaio com tudo, né? E a música que ela pediu. Ela pediu uma música K-pop, velho. E lá vou eu cantar em coreano. Meu Deus do céu. Faz uma capela aí, Titi. Faz uma capela aí. K-pop aí. Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Vai, 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 vai. Você tá louco, não. Não, não. Não tenho vergonha. Mas é sério, velho. Tinha os negócios... Aí tinha as paradinhas. Porque assim, tem o coreano mesmo, que eu não entendo nada. Que cheio de desenho. Não, não. Aí você pega no Google, você pega transcrito pra ocidental. Então você vê tudo transcrito lá. Como se pronuncia em ocidental. Como se pronuncia, pronuncia. É louco, velho. Mas eu cantei, velho. Cantei, fizemos o ensaio. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de K-pop. Eu ouço. Então essa música eu já conhecia. Mas eu não sabia letra. Eu ouvia. Eu ouço K-pop trabalhando. Então eu gosto de K-pop, velho. E aí eu conheci a música. Os caras ficavam rindo, velho. Os meus sócios. Eles morriam de rir, velho. Porque eu cantando lá. O rapaz. Brother. E assim. É louco, velho. E aí assim. Eu. A gente. A gente. Eu. Eu. Fazia show. Deixa eu rir aqui, velho. É, velho. Mas é. É. É paulada, velho. E eu lendo, velho. Lendo. Lendo e cantando. E assim. Olha aí, Titi. Olha aí, Titi. Olha, olha. Tem um super chefe aqui, ó. Vou botar todo mundo aqui, ó. Titi. Você não pode me deixar na mão agora, velho. Não. Eu vou cantar. Você é louco. Eu não lembrei da música. Mas é o seguinte. Não. Você é louco. Eu não paguei esse vídeo, não. Eu gravei. Eu gravei. Eu gravei. Essa música. Eu gravei. Eu levava para os ensaios a GoPro. Porque a gente usa como registro, né? Então a gente ensaia. Grava com a GoPro. Com o celular. Para a gente ter o registro, né? Tipo, ó. Tem que arrumar isso. Tem que arrumar aquilo. E, cara. Ficou tão ridículo. Eu ia postar no YouTube. Mas eu fiquei com medo dos coreanos me xingar, velho. Porque eu não estava cantando coisa. Mas eu cantei. Mas um dia eu vou tomar coragem. Porque esse aniversário é setembro desse ano. Então eu tenho que cantar essa música. Faz parte. Então, ó. Hélio Marcos, do BH. É, Linho. Eu vou cantar para a Julinha, viu, Linho? Não, deixa eu voltar para o ensaio. Eu já não lembro. Mas eu volto. Os caras botam a hashtag. Hashtag canta tchuxi. Mas, ó. Ó, Judson. É divertido, velho. Porque cada casamento. Cada formatura. É um desafio. Para quem tem banda baile. É um desafio. Porque eu sou da escola do rock, né? Do metal. Então, assim. Eu vim do rock. Eu tocava e cantava. Eu tocava baixo e cantava. No início dos anos 2000, né? Nos bares daqui. E aí eu saí do contrabaixo. Eu cantava e tocava. Eu sempre fui da escola do rock e do metal. E saí. E aí, não. Vamos ganhar dinheiro, pô. Vamos ganhar dinheiro. Tá bom. Então, aí a gente começou a seguir. Eu tinha uma outra banda. E a gente fazia shows mais pop. E depois a gente foi pra... A gente formou a Remota. Eu e músicos bem experientes daqui de Salvador. Cada um já... A gente já se conhecia de outras bandas. Mas todo mundo muito macaco velho, sabe? Na música. E a gente formou uma banda pra ganhar dinheiro mesmo, sabe? Tipo, vamos ganhar grana. Então vamos fazer uma banda baile. E aí, velho. Tipo, a gente fecha com os formandos. Ou com a noiva e o novo, velho. Teve um casal. Foi maravilhoso. A gente tocou uma música que era uma música gringa que eu nunca tinha ouvido falar, cara. Nunca tinha escutado. Maravilhosa. Forró. Já tive que aprender a cantar forró. Pagode, velho. Essas coisas. Então não tem preconceito com nada. E aí eu vou e canto e vamos nessa. E são os shows mais divertidos, velho. E o desafio é de você cantar tudo. Olha que nem assim. Eu arranho o violão, tá? Muito longe de ter uma banda, tudo isso. O Elio tá dizendo que a Julinha tá esperando. Beijo, Julinha. Filha do Elio. Julinha, eu te amo a você. E o pessoal tem muito disso, né, cara? Você tem um estilo de música. Eu também tenho muito rock nacional quando eu arranho meu violão por aí. E aí, meu, o pessoal vem pedir... Ah, nem sei quais são os sertanejos de agora. Sei lá. É, é sertanejo. Sei lá o quê. Luan Santana. Sei lá. Eu gosto, sabia, cara? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de escutar, dançar. Mas não é o meu negócio que eu arranho no violão, entendeu? Não é tua praia, né? Não é minha praia. E como é que é, cara? É o que você falou, né, meu? Tá ganhadinha, né? Você entra numa parada dessa aí. É trampo, velho. É trampo, é trampo. Mas se o cara chegar lá com músicas que você nunca viu na vida, às vezes é uma coisa... É trabalho. Aí você se acostuma. Mas tem música, assim, que eu ouço, assim, o caraca, velho. Que negócio. Eu tenho que aprender essa josta. Mas eu gosto de sertanejo. Eu gosto. Eu gosto. Então, assim, quando teve uma época que a gente tocou, era muito sertanejo, velho. Então eu pedia. Muito sertanejo. Então eu não tinha problema, porque eu gosto de sertanejo. E eu me divertia. O problema é quando você vai pra algumas músicas, tipo, funk, entendeu? Aí é meu... É meu B.O. Hoje tá a novela, tá a artista, tá tudo aí escutando funk. Não, o pagode também não. O pagode eu vou de boa. O pagode eu vou de boa. O funk hoje que tá... O funk é difícil. Aí o funk já... A minha pegada, o que pra mim é um problema na hora de cantar, mas, assim, eu canto porque eu sou profissional. Eu tenho que cantar. Mas é o funk, velho. Isso aí quando tem que... Tipo, bota umas paradas, assim. Mas tem uns fãs que são divertidos. Por exemplo, você acredita que eu já cantei Pabllo Vittar, velho? Era sucesso. Eu cantando Pabllo Vittar. Pabllo Vittar, velho. E eu fazia dancinha. O pessoal tá pedindo aqui, ó. O pessoal tá pedindo pra você dar uma palhinha aí. Julinha tá explicando o que é K-pop aí. Ô, Hélio, você é velho, Hélio. Sua filha sabe o que é K-pop. K-pop é pop coreano. Viu, velho, Helinho? Julinha, ensina pra seu pai o que é K-pop. Tá? É pop coreano, viu, velho, Helinho? Cara, é... E, assim, eu... Eu canto tudo, velho. Agora, o meu problema é mais quando tinha uns funk, assim, meio bizarro. Aí, não dá. Não dá. Mas já cantei Anitta, já cantei Pabllo Vittar. Ah, velho. Cara, divertia, velho. É música que tá na onda, né? Que tá na moto e tal. E aí... É, não tem preconceito, não. Não tem preconceito com nada, não. Ah, legal, legal. Essa flexibilidade aí. Porque, né, velho. Você fala trabalho, né? E quando você fala, vou fazer uma banda pra ganhar dinheiro... Aí tem o que o pessoal gosta de escutar, né, velho? Então, Júlio, é o mesmo pensamento que eu tenho no canal, cara. É o mesmo pensamento. É de trabalho. Eu não tenho preconceito com nenhum tipo de motocicleta. Meu público, ele vai de A a D. Ele vai do AA ao D. Isso vai depender muito... Porque eu falo... Eu falo a língua de todo mundo, cara. Se é pra falar de uma moto AAA ou uma moto mais premium, eu falo, vamos nessa, eu vou vender. Então, os meus patrocinadores, eles entendem que eu falo com todos os públicos. Por quê? Porque se eu quero falar alguma coisa mais técnica, eu posso convidar os melhores... E aí vem a minha falta de modéstia. Quando eu sei me vender, eu não tenho modéstia nenhuma. Eu já convidei os melhores mecânicos do Brasil na minha live. Você faz live direto com o China, velho. China é uma referência aqui, velho. Então, o único que falta é o Anderson, do Madeira Performance. É o único que eu ainda tenho que trazer. Tem o Rodrigo também, do Garra, Motos. Então, assim, meu desejo... O Rodrigo, eu já tenho contato dele, que eu ainda não tive tempo pra parar. Mas o meu desejo é o Anderson, cara. O Anderson do Madeira Performance. Só falta ele, cara. E o Rodrigo. Mas, assim, Garage Metallica, que é o Cris Miranda. Paulinho Garage Hand, preparador de Harley. O Cris Miranda também, de Harley. E o China, cara. Então, esses três caras, pra mim, são referência aqui no Brasil de mecânica, de motos. E esses caras... Todos os meus haters... Sabe por que eles me odeiam e se coçam? Porque eles veem que eu falo com os caras mais soda. E esses caras, eles vêm pro meu canal. Então, isso deixa as pessoas que têm raiva de mim mais raivosa. Porque eles ficam esperando eu dar uma escorregada. Falar alguma bobagem. E aí, achar que eu sou incapaz de conversar com os caras altamente técnicos, como esses caras. E eles se lascam, porque eu falo com todo mundo, cara. Eu posso falar com um cara altamente técnico. E eu posso falar com um cara mais simples. E eu posso falar pra galera mais humilde. A galera que tem muita grana. Então, por isso que, como na música... Eu sou totalmente eclético, cara. E eu preciso fazer o que o meu trabalho manda. Que é acessar todo mundo. Meu Deus. Show de bola, Chico. Cara, obrigado aí. Agradecer aí a sua disponibilidade. Pra mim foi uma honra, hein? Adorei, velho. Eu que já acompanhava o seu canal. Antes de ter o meu canal... Então, tive uns vídeos aí que eu tive sorte aí. Que bombaram aí. O canal deu uma exponenciada, assim. Mas a gente tá começando. E tem o pé no chão. E esse guia é de referência, cara. E tem muito canal aqui que anda junto comigo. Tem pessoal que tá crescendo junto, assim. Você tem que falar pra essa galera aí que tá começando aí. Que até se espelha em você aí também, velho. Eu... Então. Eu tô vendo uma... Uma geração agora de produtores de conteúdo. E aí eu falo produtor de conteúdo porque você pode estar aqui hoje no YouTube. Eu não gosto dessa palavra YouTuber. Porque hoje você pode estar aqui. Você pode estar na Twitch depois. Você pode estar no Instagram. O Motocacachorro, meu amigo Moacir. Ele tá na... Ele saiu. Tá migrando do YouTube. Cada vez mais indo pro Instagram. Ele já disse por quê. Ele tá vendo que o YouTube não é uma plataforma que vai dar futuro pra ele. E pra ele... E o Moacir é um cara... Ó, bicho. Um dos motovloggers mais inteligentes que eu conheço. É o Motocacachorro. É um dos caras mais... Bicho. Por isso que eu digo. Não importa. Você não precisa ter faculdade pra ser um cara inteligente. Você não precisa ter nascido em berço de ouro pra ser um cara com eficaz e inteligente. Basta você ser. Correr atrás. E o Moacir é um cara que ele... Ele é visionário. Ele tá sempre à frente. Então é ele. É o Motocacachorro. Ele tá enxergando... Eu não concordo com ele. Mas dentro do perfil dele, ele tá vendo que o Instagram traz mais resultado pra ele. Pros negócios dele. E o YouTube nem tanto. Então ele já tá migrando pro Instagram. Então eu chamo de produtor de conteúdo. Então esses novos produtores de conteúdo, quem tá chegando aqui agora, cada um de vocês vai saber qual a melhor plataforma. Se é o Instagram, se é o YouTube, a Twitch, se é o Facebook. Cada um vai saber testando. Mas o que eu digo pra vocês. As coisas estão mudando. O marketing de algumas empresas está mudando na sua visão que nenhuma dessas empresas para o futuro vai gostar de baba-ovo. Baba-ovo. Sabe? Canais que querem baba-ovo de empresa, esses canais estão fadados ao fracasso. Essa é uma estratégia ultrapassada. Porque hoje, o espectador, ele não é tolo mais. Ele não cai nessa conversa de público editorial só. O que é público editorial? É o editorial pago. É quando eu vou lá na BMW mostrar as motos. Ali é um público editorial. Ali a BMW tá me pagando, faz parte do meu contrato, que eu tenho que ir lá e mostrar as motos. Aí, eu, quando eu não concordo com o preço, eu não falo nada. Ali é o meu papel, eu não falo nada. Eu tô mostrando, beleza. Mas tem canais que vivem um público editorial. Todo dia é público editorial. E o público não é otário. A galera tá percebendo isso. E muito marketing de montadora já tá percebendo isso. que o público tem aversão a esse tipo de conteúdo muito enganador. Muito babador de ovo. Enganador, não. Mas babador de ovo, sabe? Tudo tá bom. Tudo tá legal. O preço tá ótimo. A moto é maravilhosa. Não tem problema nenhum. Ah, o errinho. Tem uns probleminhas ali. Mas isso não importa. Sabe? O público não é otário. Então, vocês que estão entrando agora, vocês não precisam ser igual a mim comprando Dona de Leônidas. Não precisa. É uma confusão, Tio Chico. Não, não. Eu sou Leônidas mesmo. Vamos nessa. Mas esse é meu perfil, cara. É meu perfil mesmo. Tem gente que acha que só cria polêmica. Na realidade, eu toco na ferida. Não é polêmica. É que eu toco na ferida e vou até o fim. E aí eu paro e às vezes quando alguém... Por exemplo, o cara do Magazine Luiza que a gente acabou esquecendo de falar. Sabe por que o Magazine Luiza tá... O pessoal do Magazine Luiza tá chateado? Por quê? Teve um vendedor do Magazine Luiza que... Cara, não tem nada a ver com nada, velho. Provavelmente ele ia andar de moto. Tava no meu canal. E ele veio me descascar dizendo que eu sou o maior caráter. Que não sei o quê. Que não sei o quê. E lá, vendedor do Magazine Luiza. O nick do cara. Ah, fi. Printei a foto do cara. Eu acho que eu botei a foto do cara. Eu tirei a foto do cara. Mas tinha lá o nome do infeliz, cara. O Magazine Luiza. Ah, fi. Botei lá no meu Instagram. Ó, até o Magalu. Até você tá em cima de mim. Porque a Dona Luiza, ela tem pretensões de ser vice-presidente do Brasil. E a Dona Luiza não é boba. Dona Luiza, ela quer vender consórcio. Por quê? Porque hoje o Brasil está lascado. O brasileiro não tem poder de consumo. A gente vai voltar aos anos 90 que a gente comprava geladeira, fogão. Tudo no consórcio. Isso é poder de compra caindo, dissolvendo. E o Magazine Luiza quer o seu dinheiro. Por isso que ela quer fazer consórcio. E hoje eu sou odiado por vendedores de consórcio. É isso. Então você que tá produzindo conteúdo, não precisa ser Leônidas. Mas pelo menos tenha como valor principal do seu canal é a sua verdade. A sua verdade. Não precisa ser a minha verdade. Não precisa ser a verdade do outro. É esse infeliz aí, ó. Esse barrigudo aí. Muito bom. Agora só falta... É. Falta aí na concessionária Suzuki indicar o financiamento Suzuki. Que você não está aqui pra informar apenas pra ganhar dinheiro com seus patrocinadores. É verdade. Também. Igual ao vídeo que você fez fazendo propaganda dentro da loja. O foco é destruir o consórcio Honda aí, cara. E amarra indicar financiamento da outra parceira. Eu, cara, presta atenção. Então eu nem indiquei o financiamento. Foi um vídeo da Suzuki que eu disse. Tem financiamento? Tem consórcio? Tem tudo? O cara fala o que ele quiser, bicho. É um vídeo pago. Entendeu? Aí o cara acha que eu quero destruir um consórcio que já está consolidado no Brasil. Que eu não tenho poder nenhum de destruir. Eu fico até lisonjeado que o cara acha que eu posso destruir um consórcio Honda. Em detrimento do meu patrocinador, que eu critico tanto quanto a Honda. Então, cara, é o Magazine Luiza também entrando no bolo. E aí isso me dá mais vontade de se escujambar. Mas é isso aí, velho. Tio Chico, obrigado aí, velho. De novo aí, foi um prazer, uma honra. Estar aí participando da gente. Pessoal, acompanha aí o canal do Tio Chico. É até redundante falar uma coisa dessa, né? Valeu, Júlio. Por acaso, se uma, duas pessoas estiverem conhecendo o Tio Chico por aqui, se inscreve lá. Se inscreve lá. Você vai ver a bagunça lá. O pior canal do YouTube. É o pior canal do YouTube. Com patrocínio não oficial do Free Cocô. Autorizador sanitário. Não se esqueçam. Patrocinador não oficial Free Cocô. Lembrou de Josta? Lembra do meu canal. Tio Chico, obrigado. Obrigado, pessoal. Todo mundo que participou aqui até agora. Uma das lives aí, bem movimentada aqui no canal. Faz sempre que eu não faço live. Tem uns dois, três meses. Mas aí, aquele vídeo lá do Tio Chico, que eu falei lá no começo, que me provocou. Falei, mano, vou fazer uma live com esse cara. Chamei, ele falou. Falei, vixe, tive até que arrumar aqui tudo de novo, porque agora só estou fazendo vídeo na rua. E vai dar tudo certo. Legal, Júlio. Só gostei, cara. Gostei mesmo. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, cara. Beleza? Valeu, Tio Chico. Obrigado, pessoal. Valeu. Beijão, pessoal. Valeu.